Hoje, você verá a história de um homem cuja jornada de vida o levou a viver nas ruas. Após anos de luta e morando em um trailer, ele alcançou seu objetivo de comprar uma casa própria. Mas sua alegria durou pouco, pois seus pais, irmão e cunhada estavam determinados a tomar sua casa para eles e invadiram sua casa. Mas ele não iria simplesmente aceitar isso. Esta história já foi publicada no meu canal há alguns meses, mas recentemente houve novas atualizações que podem te interessar. Vou deixar o timestamp na descrição para você pular os posts antigos se desejar. Vamos para a história. Meus pais disseram ao meu irmão que ele poderia ficar com minha casa, e eu poderia simplesmente morar no trailer no quintal, porque sou solteiro e ele tem esposa e filhos. Parte 1 Vou avisar a todos aqui que isto vai ser muito longo. Tão longo que vou dividir em dois posts e incluir um resumo no final para cada um. Eu realmente não me importo com quem acredita nisso. É tão louco que não culpo quem acha que é mentira. Não vou discutir sobre isso, mas isso aconteceu comigo. Também não me importo se alguém da minha família ler isso. Não vou suavizar nada, mas também não vou revelar detalhes que possam identificar quem sou para quem não me conhece. Sou um homem solteiro nos meus 30 anos. Tenho um irmão que tem 29 anos e já tem 4 filhos. Ele teve o primeiro aos 22 anos e o segundo veio um ano depois, o terceiro dois anos depois disso, o quarto nasceu há alguns meses. Minha cunhada e eu não nos damos bem, ela sempre gosta de me provocar agindo superior. Depois se faz de vítima dramática extrema se eu revido de alguma forma. Ela pode começar a chorar instantaneamente e fazer um show extremamente convincente para obter simpatia de quase qualquer um. Meus pais e meu irmão a adoram, mesmo sabendo como ela realmente é, e simplesmente não se importam. Ela é muito bonita, eu admito, mas ela é tão podre por dentro que eu nunca poderia sentir atração por ela. Ela também se recusa a arrumar um emprego, embora tenha um diploma universitário, e minha mãe ajude com as crianças o dia todo. Portanto, as finanças deles dependem inteiramente do meu irmão. E isso também significa que eles não podem pagar por outro lugar a não ser a casa dos meus pais. E a privacidade é um problema, com todos eles vivendo juntos em uma casa de 3 quartos construída na década de 60. Quando criança, meu irmão mais novo era o favorito óbvio. Temos 3 anos de diferença, mas ele desenvolveu um complexo de superioridade porque eu era punido severamente se revidasse suas travessuras de alguma forma naquela época. Era óbvio que meus pais se importavam muito mais com ele, porque ele sempre recebia a maior parte de tudo, a menos que alguém os chamasse atenção. O que acontecia bastante pelos outros membros da família. Por isso, meus pais nos mudaram para um lugar a cerca de 250 quilômetros de distância, onde normalmente só veríamos o resto da família em feriados, já que era uma viagem de 3 horas. Meu irmão chegou a ser fisicamente agressivo comigo em várias ocasiões, flertou incansavelmente com minha primeira namorada até que ela terminou comigo, e ria de qualquer infortúnio que eu tivesse. E meus pais simplesmente me diziam para superar quando eu ficava chateado com isso. Eu só recebia tratamento igual quando meus pais queriam manter as aparências. Confesso que foi engraçado ver as expressões deles quando tinham que me tratar igual ao meu irmão em aniversários e Natal, porque havia outras pessoas presentes. Tínhamos parentes muito bisbilhoteiros e adoradores de fofocas. Portanto, meus pais fizeram o possível para esconder o que estava realmente acontecendo, e ameaçavam tirar todas as minhas coisas se eu não ficasse de boca fechada. Se algo, isso só fez meus pais comemorarem mais quando fiz 18 anos e saí de casa, porque significava que eles não precisavam mais me sustentar. Eu nem tinha terminado o ensino médio quando saí de casa. Mas ficar na casa de amigos era muito melhor do que morar com eles. Diminuí muito o contato com eles desde que saí de casa. Eles nem apareceram para a minha formatura do ensino médio. Mas eu realmente não me importei. A partir desse momento, eu geralmente só via meus pais e meu irmão em feriados, como o resto da família. O início da pandemia em 2020 não foi gentil comigo. Perdi meu emprego. Não pude renovar o contrato do meu apartamento porque meu colega de quarto também perdeu o emprego, e nenhum de nós podia pagar o lugar com o dinheiro do seguro-desemprego. Era um apartamento alugado com dois quartos que eu realmente amava. Quando o contrato estava acabando, meu colega de quarto saiu mais cedo para morar com parentes, e eu tive que vender quase todas as minhas coisas porque em breve ficaria sem teto se não reduzisse ao máximo. Realmente não deveria ter alugado um lugar tão caro. Mas eu gostava de viver com qualidade, até que essa vida não foi gentil comigo. Demorei a perceber que deveria ter morado em algum lugar mais barato, para economizar mais dinheiro para momentos difíceis. Mas eu tinha um plano. Eu tinha uma caminhonete apenas porque sempre amei caminhonetes, então encontrei um trailer em bom estado por mil dólares, e o coloquei na caminhonete para viver nele por um tempo. Deveria ser temporário, mas acabei vivendo na caravana por muito mais tempo do que imaginava. Originalmente, eu esperava poder viver no trailer na casa dos meus pais, onde meu irmão e sua família ainda moravam. Mas quando pedi a meus pais para me deixarem ficar por um tempo, eles disseram que a casa estava cheia e que não me queriam lá. Além disso, não tínhamos exatamente nos dado bem na última década. Eles disseram que só concordariam em me deixar estacionar minha caminhonete lá, se eu pagasse praticamente o que custaria alugar um apartamento na minha área. E isso era muito caro só para estacionar minha caminhonete. Eu estava desempregado e tentando economizar o máximo do meu dinheiro do seguro-desemprego até encontrar um novo emprego. Eu poderia muito bem estar morando em um apartamento com esse preço de aluguel que eles estavam pedindo. Meus pais chamaram minha caminhonete de coisa feia e me disseram para sair, já que não conseguíamos chegar a um acordo. Minha cunhada achou engraçado eu ter que morar em um trailer. Meu irmão se juntou a ela, apontando e zombando de mim, me chamando de mendigo sem teto. Estacionei minha caminhonete em um estacionamento de uma loja, para dormir na primeira noite que eu não tinha outro lugar para ir. Estava morrendo de medo de que alguém tentasse arrombar. Digamos apenas que não dormi bem naquela noite. Não tinha para onde ir, já que parentes que possuíam casas estavam bastante longe e todos os meus amigos moravam em apartamentos. E eu estava bem ligado à minha área também. Então não queria simplesmente partir. Também tinha encaminhado meu correio para o apartamento de um amigo. Era a única maneira de ainda receber minhas correspondências. Encontrar um lugar estável para estacionar era bem difícil. Fui procurar um emprego semelhante ao meu antigo. Levei meses vivendo essa vida de nômade na caravana. Nesse período, tive que lidar com muita coisa. Desde pedintes e viciados em drogas, até pessoas exigindo que eu saísse porque meu trailer era feio. Em certo momento, alguém que me disse para sair afirmou ser do condomínio. Nem estava estacionado em uma rua com casas. E quando questionei qual condomínio, eles ficaram muito agressivos e me ameaçaram. Mesmo assim, mudei minha caravana de lugar só para evitar problemas. Para ter uma fonte constante de eletricidade, aprendi a usar um cabo de extensão longo para me conectar a qualquer tomada externa de um prédio enquanto estacionado na rua. Eu sei que não é certo fazer isso, mas tinha que manter minhas baterias carregadas para manter a geladeira funcionando. Tinha uma pequena bateria de energia solar para recarregar meu telefone, mas não tinha um gerador. E geradores são barulhentos e precisam de combustível de qualquer maneira. Então fiz o que precisava ser feito. Depois de meses vivendo assim, finalmente consegui um novo emprego. Tive que me mudar para a cidade vizinha para encontrar um emprego que não fosse no varejo. Trabalhei no varejo durante a faculdade e prometi a mim mesmo que nunca mais faria isso. Embora estivesse prestes a quebrar essa promessa. Ainda estava recebendo dinheiro do seguro-desemprego, mas não tinha um lugar estável para viver enquanto recebia. E não queria continuar desempregado quando o dinheiro acabasse. Além disso, estava entediado. Tinha pouca coisa para fazer além de ler, assistir filmes em um pequeno aparelho de DVD portátil, usar meu telefone ou laptop, e anotar onde poderia estacionar e quais banheiros públicos locais poderia usar. Sinto um pouco de inveja dos japoneses com suas casas de banho públicas. Nós realmente precisávamos de coisas assim aqui. Quando finalmente consegui um novo emprego, praticamente vivi no estacionamento dos fundos do prédio, perto do depósito, em vagas antigas de estacionamento de funcionários que pareciam esquecidas. Meu chefe e dono da empresa gostava dessa situação porque eu estava disponível para trabalhar em qualquer turno que pudesse pegar, desde que tivesse dormido o suficiente. Ele até me deixou retirar o trailer da caminhonete e montá-lo em um dos espaços para eu poder dirigir sem ele. Não sei ao certo se isso era legal, mas ninguém nos incomodou com relação a isso. Durante todo o tempo em que fiquei lá, não tive que lidar com muitos invasores. Houve alguns, mas os seguranças os retiraram. Eu estava de plantão praticamente o tempo todo, e sempre que precisavam de mim. Eu trabalhava praticamente todos os dias da semana. Meu chefe me deixava conectar meu trailer ao prédio para ter eletricidade e água, e eu pagava um pequeno valor de aluguel trabalhando de graça aos domingos, quando só o zelador e o segurança estavam no escritório. Além disso, geralmente tomava banho no apartamento de um amigo ou na academia local, já que o trailer não tinha chuveiro, apenas um banheiro portátil. E não queria encher o banheiro, já que esvaziar é uma tarefa desagradável. Portanto, usei outros banheiros sempre que pude. Tinha a chave do depósito e podia entrar para usar o banheiro a qualquer hora. Até me tornei amigo do segurança noturno. Ele se tornou um dos meus amigos mais próximos. O trailer era fácil de aquecer no inverno com um pequeno aquecedor elétrico, porém os verões não eram divertidos. O trailer não tinha ar-condicionado, então tive que comprar um ar-condicionado portátil usado apenas para torná-lo mais suportável. Ganhei muito com as horas extras e aprendi na prática algumas novas habilidades com outros funcionários. No meio deste ano, consegui uma posição melhor na empresa como supervisor e comecei a ganhar um salário melhor do que o do meu antigo emprego. Foi quando decidi que queria uma casa. O susto que tive ao perder meu apartamento me fez perceber que eu precisava de algo muito mais estável a longo prazo. Procurei algo perto do meu trabalho, e encontrei uma casa pré-fabricada com 3 quartos e um terreno pequeno, a apenas 3 quilômetros de distância. Mas consegui por um valor a menos do que o preço pedido de alguma forma. Usei quase todas as minhas economias como entrada e fui aprovado para um empréstimo imobiliário. Finalmente, não precisava mais viver no trailer. Havia espaço suficiente para eu colocar minha caminhonete atrás da casa e retirar o trailer para montá-lo no quintal. Então o coloquei lá, como uma espécie de construção pequena, no caso de eu querer usá-lo novamente. Quando estava totalmente estabelecido na casa, tive a tolice de compartilhar isso no meu perfil do Facebook. Minha família viu a postagem, e é aí que toda essa confusão começou. Depois de algumas semanas, meus pais, meu irmão e sua família apareceram sem aviso prévio para fazer um tour pela minha casa. Eu nem tinha dado a eles o meu endereço. Então, como eles descobriram onde eu morava, ainda não sei. Nenhum dos meus amigos admitiu, e nenhum membro da família havia me visitado antes disso. Então, imagino se eles me seguiram do trabalho até em casa ou algo assim. Não me surpreenderia. Assim que abri a porta, eles praticamente entraram como turistas barulhentos, e começaram a se sentir em casa. Todos começaram a mexer nas coisas e minha cunhada estava com esse sorriso estranho que ela repetidamente dirigia a mim. E só depois entendi o motivo. E fiquei mais irritado do que um touro enfurecido picado por uma vespa. Meus pais não paravam de falar sobre quanto espaço a estrela tinha agora, e que era demais para alguém como eu, que não tem esposa nem filhos. Claro, não agora, mas talvez algum dia. E meu irmão continuava falando sobre como havia mais espaço do que na casa dos nossos pais, e que minha casa ficava mais perto do trabalho dele também. Bandeiras vermelhas por todos os lados, eu sei. Finalmente, meu irmão me pediu para conversarmos em particular. Todo mundo saiu da sala de repente e foi para a varanda da frente. Foi aí que percebi que eles tinham planejado algo. Meu irmão Dan disse que a casa era grande demais para mim sozinho, e que eu deveria deixá-lo se mudar com a família dele, porque a esposa dele está grávida do quarto filho. E minha casa é muito mais perto do trabalho dele. Ele apontou que eu já tinha o trailer, então eu poderia simplesmente viver nela do lado de fora enquanto eles moram na casa principal. E quero deixar claro que Dan nunca sequer mencionou pagar aluguel, embora ele tenha um bom emprego. Também começou a falar sobre mudanças e até toques de recolher, e que eu não poderia simplesmente entrar a qualquer momento sem aviso prévio. Se não fosse meu irmão, eu pensaria que a pessoa com quem estava falando estava maluca, mas Dan perdeu a cabeça há muito tempo, graças aos nossos pais o tratarem como se ele fosse o centro do mundo. Tentei falar, mas ele continuou falando por cima de mim, como se eu não tivesse direito à opinião. Não havia como infernos eu alugar minha casa ou partes dela para ele, talvez para outras pessoas, apenas para ajudar a pagar o financiamento com mais facilidade, mas certamente não para ele, ou sua esposa horrível. Já vi essa mesma situação em vídeos online muitas vezes, e nunca pensei que realmente viveria isso, porque achei tão absurdo, mas meus pais, irmão e cunhada se encaixam na descrição de um bando de loucos narcisistas e mimados. Por isso, peguei meu celular e o coloquei para gravar. Então, simplesmente segurei-o. Dan parecia não se importar ao perceber que eu estava fazendo isso, e continuou sentado com os braços agitando enquanto falava sobre todas as razões pelas quais ele precisava da minha casa. E depois de dizer isso, agiu como se fosse algo já decidido e tentou estender a mão para cumprimentar. Foi aí que finalmente mostrei minha determinação e disse, nem f***endo. E disse alto o suficiente para que Dan recuasse por um momento. Raramente levantava a voz para ele desse jeito porque era punido por nossos pais sempre que o fazia, mas essa era minha casa, não a deles, eu posso fazer o que eu quiser aqui. Me levantei e disse a ele que minha casa não estava disponível para ser tomada, e agir como se eu deixasse ele se mudar só porque eles queriam não faria isso acontecer. Comprei minha casa para mim, e não era minha culpa ele continuar tendo mais filhos e ter que morar com nossos pais porque não consegue pagar um lugar próprio. Dan ficou tão perto de mim quanto possível, sem realmente me tocar, e disse que eu não merecia a casa e que ele precisava de um lugar melhor para a família dele morar. Eu ri na cara dele e disse que era total bobagem, porque eu trabalhei duro para poder comprar minha casa. Claro que eu merecia. Dan começou a gritar que eu não tinha esposa nem filhos e não precisava de todo aquele espaço, então eu poderia muito bem dar a casa para ele. Eu disse que não estava dando nada a ele. E ele nem sequer ofereceu pagar aluguel. Se eu deixasse se mudar, eu estaria cobrindo todo o financiamento da minha casa sozinho, sem nem mesmo poder viver na minha própria casa. Então Dan me disse que ele não deveria ter que pagar aluguel porque a família vem em primeiro lugar, e nossos pais disseram que eu faria isso e que eu faria. Gritei, como se a palavra deles fosse lei ou algo assim. E disse a Dan que eles não tinham o direito nem o poder de dar a minha casa para ele. Em seguida, no momento certo, meus pais e cunhada irromperam de volta pela porta da frente e me cercaram para tentar me fazer concordar. Houve muita discussão. Mas para resumir, a partir desse ponto, ouvi a frase Faça isso por Dan, mais vezes do que consigo me lembrar. Na discussão, eu disse a todos eles que eles não têm voz na minha vida nem na minha casa, e pedi que saíssem antes que eu chamasse a polícia. Minha cunhada gritou mais alto para mim sobre como ela estava grávida de novo e que eu não poderia fazer isso com ela. Eu disse que não fiz nada contra ela, ela simplesmente assumiu que podia pegar e pegar de mim como se eu fosse permitir. Eu não tinha obrigação com ela nem com a família dela. Então a chamei de f*** e arrogante que nunca teve respeito por mim, por isso, não me importo com o que ela pensa ou quantos filhos ela tem. Não tenho pena dela. Ela não vai morar na minha casa. Bem, isso a deixou irritado o suficiente para me atacar. Ela conseguiu me acertar no rosto e tentou fazer mais, mas meu irmão a segurou, chutando e gritando. Ela continuava exigindo que ele a soltasse para ela arranhar meus olhos. O telefone que eu segurava registrou praticamente tudo, então eu levantei e disse que chamaria a polícia se eles não saíssem imediatamente. Meus pais disseram a Dan que estavam indo embora. Minha mãe disse que eu tinha uma semana para reconsiderar. Eu disse a ela que não faria isso, e para não voltar. Em seguida, disse a minha cunhada que meu telefone gravou tudo e que se ela tentasse algo, eu a processaria por agressão. Ela gritou comigo e saiu chorando alto com as mãos no rosto. Minha mãe foi a última a sair pela porta e disse que eu deveria fazer isso por Dan e minha cunhada. Eu respondi dizendo que não faria. Meus pais disseram ao meu irmão que ele poderia ficar com minha casa, e eu poderia simplesmente morar no trailer no quintal, porque sou solteiro e ele tem esposa e filhos. Parte 2 Como mencionei na primeira metade do meu post, muitos acharão isso inacreditável e longo. De qualquer forma, eu não culpo ninguém que diga que é mentira, eu também diria se estivesse lendo isso. No entanto, ao ler isso em minha primeira postagem, você saberá o quão problemáticos são meus pais, pois em minha vida, eles foram a raiz de todo o mal que estragou meu irmão no idiota que ele é hoje. E nunca uma vez eles me deram um motivo real para isso. E eu meio que temo que não exista um. Algumas pessoas não podem explicar porque fazem escolhas como favoritismo infantil. Então é tudo o que podem fazer para tentar apoiar a criança que apoiaram. O que é exatamente o que meus pais tentaram fazer. E eu praticamente destruí as vidas deles por causa disso. Não no sentido legal, mas mais emocionalmente. Depois que expulsei meus pais, irmão e cunhada por tentarem me forçar a entregar minha nova casa ao meu irmão, imediatamente fui para as redes sociais e contei a história para toda a família. Se espalhou bem rápido, mas você não vai encontrar mais porque tudo foi apagado. Há algum tempo e coloquei meu próprio perfil como privado. Eu postei sobre isso porque sabia que a primeira coisa que minha família faria quando chegasse em casa seria tentar distorcer o evento para me tornar o vilão, e eu estava exatamente certo. Mas eu tinha cerca de uma hora para começar antes deles. E eu tinha evidências em vídeo para apoiar minha história sobre o que eles tinham feito. Não, eu não pretendo mostrar o vídeo aqui, então não pergunte. Ser proativo funcionou porque consegui um bom número de membros da família do meu lado imediatamente. Meus pais, irmão e cunhada devem ter estado prontos para escrever sua própria postagem, mas já era tarde demais, então eles nem se preocuparam em tentar mentir muito. Meus pais, Dan, e cunhada tinham alguns puxa-sacos os apoiando, mas não muito mais. Muitos outros já sabiam o quanto eles já se sentiam cheios de direitos, então o que aconteceu foi algo que todos entenderam e aceitaram rapidamente. Havia uma pessoa em particular que me ligou. Eu não sei quem era, mas ela me xingou ao telefone, dizendo que eu era um irmão horrível e precisava abrir caminho para um verdadeiro chefe de família. Eu simplesmente desliguei a chamada e bloqueei o número, e isso não se repetiu. A semana passou e meus pais apareceram com Dan na minha porta da frente, exatamente como eles disseram que fariam em seu ultimato anterior. Eles tocaram a campainha loucamente e também bateram na porta até que finalmente respondi. Abri só um pouquinho, e eles tentaram se enfiar de novo, mas eu tinha instalado um par de correntes que impediam isso, e até me apoiei na porta como medida de segurança. Meu pai e meu irmão exigiram que eu os deixasse entrar, mas eu disse que estava gravando tudo em vídeo e chamaria a polícia se eles tentassem se enfiar de novo. Minha mãe os acalmou, e então com a voz mais doce e falsa, me perguntou se eu estava pronto para deixar meu irmão se mudar. Eu disse a ela e ao resto deles para se f***rem e nunca mais voltarem. Minha mãe fingiu chorar e me perguntou por que eu não podia simplesmente fazer isso por Dan, porque ele é meu querido irmão. Eu ri e então disse sem rodeios que não o amo como irmão porque ele me tratou mal por anos, e eles só o encorajaram a fazer isso. Eles são péssimos pais, e ele é um péssimo irmão. Então disse a eles para irem embora ou eu ligaria para a polícia o mais rápido possível. Todos saíram surpreendentemente facilmente, exceto pelo choro alto da minha mãe e os outros me lançando olhares sujos. Pode-se dizer que fazer eles sair foi estranhamente fácil. Eu pensei que toda a confusão tinha terminado, mas eu acho que deveria ter levado eles mais a sério, porque eles tinham outros planos estúpidos. Eu voltei para casa mais tarde naquela semana na sexta-feira à noite e encontrei um caminhão de mudanças e a minivan do meu irmão estacionados em minha garagem. Era o Dan e sua família, movendo suas coisas. Ele só assinou para mim com um sorriso arrogante quando me viu. Eu estava furioso e disse a ele e ao resto de sua família para pararem, mas a cunhada sorriu de maneira presunçosa e me disse com desdém que, quer eu gostasse ou não, eles estavam se mudando. E então, da maneira mais falsa possível, inclinando a cabeça e fazendo bico com os lábios, ela disse que estava tudo bem, porque minha mãe permitiu, e eu deveria sempre ouvir o que minha mãe me diz. Eu fiquei furioso só de ouvir essas palavras e olhar para o rosto dela com ar de superioridade. Então me tranquei no meu carro para ligar imediatamente para a polícia. Quando eles perceberam o que eu estava fazendo, a cunhada começou a bater no meu vidro e gritar para eu parar, e que eu não podia fazer isso com ela porque ela e o Dan precisavam da casa. E ela chorou. Por que você simplesmente não pode fazer isso pelo Dan? Eu respondi com, f***-se o Dan. É a minha maldita casa, não a dele. Então ela me assorri a escarulado da minha caminhonete, a menos que eu parasse de chamar a polícia. Tudo ouvido pela operadora da polícia, devido a janela estar ligeiramente aberta. Eu disse a minha cunhada que se ela danificasse minha caminhonete, eu a processaria, e ela foi inteligente o suficiente para recuar. Quando a polícia chegou, Dan e a cunhada, junto com os filhos deles, tinham se trancado na minha casa. Eu contei aos policiais o que tinha acontecido, mostrando-lhes também minha nova carteira de motorista que tinha meu endereço atual nela. Então, quando fomos para a minha porta da frente, vi que eles tinham trocado a fechadura, e a fechadura antiga estava no pátio com o centro dela perfurado e a broca que eles usaram estava ao lado dela, com um conjunto completo de brocas novas. Eles poderiam ter sido mais estúpidos deixando evidências assim? Apontei para a fechadura quebrada e a broca, depois dei aos policiais um resumo de todos os eventos que aconteceram antes. Bem, eu acho que o Dan ligou para nossos pais em algum momento depois que cheguei em casa, porque eles apareceram enquanto eu estava conversando com os policiais. Meus pais mentiram imediatamente e começaram a dizer que eu tinha concordado em alugar minha casa para o meu irmão e sua família. Eu disse que isso era uma mentira facilmente comprovável de uma maneira ou de outra. Então, Dan e a cunhada finalmente saíram da minha casa com alguns papéis na mão. Eles estavam super convencidos, como se de alguma forma tivessem me enganado. Na verdade, eles elaboraram e imprimiram um falso contrato de aluguel, mas minha assinatura não estava nele. Havia uma, mas não se parecia nada com minha caligrafia. Eu não acho que nenhum deles já tenha visto minha assinatura na vida, então isso foi incrivelmente estúpido da parte deles. Eu disse aos meus pais e ao Dan que isso era fraude absurdamente flagrante, e se a polícia investigasse, eles descobririam isso facilmente. E eu não acho que ir para a cadeia e o tribunal fariam bem a eles. Poderia até fazer o Dan perder o emprego, que é o único meio que ele tem para sustentar sua família. Eu também disse que contrataria um advogado e processaria por danos se algo meu fosse perdido, roubado ou quebrado, e eu também chamaria os serviços de proteção à criança para garantir. O Dan ficou branco e parecia realmente assustado quando eu disse tudo isso, mas minha mãe ficou entre nós e continuou, sobre como eu deveria apenas fazer isso pelo Dan, e morar na droga do trailer para que eles finalmente pudessem ter uma casa só para eles. Eu gritei para ela que se ela achava que era uma ideia tão boa, ela mesma poderia fazer isso por Dan, e deixar Dan ficar com a casa dela sozinho. Os policiais separaram minha mãe de mim, e eu disse que queria que todos eles saíssem imediatamente, ou eu iria apresentar queixa. Eu gritei sobre como eles tinham perfurado minha fechadura da porta da frente para entrar, os papéis de aluguel eram falsificações óbvias, eles falsificaram terrivelmente minha assinatura e eu tinha um vídeo gravado da minha cunhada me atacando. São crimes pelos quais eu poderia arruinar suas vidas se quisesse. E se eles não saíssem, era exatamente o que eu faria. A única razão pela qual eu ainda não tinha feito era por causa das crianças do Dan, então eles tinham uma chance de sair. No momento em que meus pais ouviram isso, acho que finalmente clicou para eles que eles não podiam me forçar a fazer isso por Dan. Minha mãe se rendeu e disse que colocaria um fim nisso. Então ela foi até a cunhada e conversou com ela em voz baixa por um minuto, enquanto meu pai falava com o Dan. Minha cunhada começou instantaneamente a chorar alto e rasgou os papéis falsos de aluguel em pedacinhos e os jogou no chão como confetes, só para um policial mandar eles pegarem os pedaços de papel ou ele multaria por jogar lixo na rua. Ambos os policiais neste ponto tinham expressões de, não sou pago o suficiente para isso em seus rostos. Dan teve que começar a dizer a seus filhos para colocarem suas coisas de volta no caminhão de mudanças. As crianças estavam todas chorando, e o mais velho estava soluçando que ele não teria seu próprio quarto agora. A cunhada e Dan reuniram os filhos deles para tentar fazer uma última tentativa patética de me fazer sentir culpa com um triste teatro familiar. Você sabe, quando todos se juntam em um tipo de abraço coletivo, olhando todos para a mesma direção. Juro que acho que eles ensaiaram isso antes. Todas as crianças tinham o mesmo olhar suplicante com lábios trêmulos, a cunhada continuou acariciando a barriga grávida e inclinando a cabeça para parecer um cachorro triste, e meu irmão fez a cara mais triste que conseguiu e disse, por favor, não faça isso. Precisamos poder morar aqui. Mas eu não vacilei e disse a eles para continuarem empacotando. Todas as crianças e a cunhada aumentaram o choro ao máximo, e o Dan gritou para mim, você está satisfeito consigo mesmo? Você nos negou uma casa porque é egoísta demais para compartilhar e ajudar a família. Eu acabei rindo como um maníaco e retrucando que o que ele estava tentando fazer era tomar, não compartilhar. E nenhum choro vai me fazer deixar que a família dele se mude, porque ele não é mais meu irmão. Ele é apenas um idiota com direitos que acha que pode pegar o que quiser de mim, assim como fazíamos quando éramos crianças. Dan começou a xingar com palavras de baixo calão até que os policiais o mandaram esfriar a cabeça ou ele seria algemado, independentemente de eu querer pressionar acusações. Ele apertou os lábios e parecia uma mistura de medo e raiva suprema. Eu perguntei aos policiais se eles poderiam ficar por perto até que meus pais, irmão e cunhada saíssem todos, e eles disseram que não tinham a intenção de ir a lugar algum até que isso fosse resolvido. Na verdade, nos próximos minutos, dois policiais se tornaram quatro, pois mais chegaram por qualquer motivo. E isso deu aos meus pais um incentivo extra para sair. Fiz o Dan me dar as chaves da nova fechadura que ele havia colocado na minha porta da frente. Embora eu tenha conseguido outra fechadura no dia seguinte, porque não sabia se ele tinha cópias das chaves ou não. Ele estava realmente relutante em entregá-las. Então, em vez de me entregá-las, ele as jogou rua abaixo e para um bueiro, enquanto dizia para eu ir buscá-las eu mesmo, mas um dos policiais o repreendeu por isso e o fez pegar as chaves. Ele teve que tirar a grade para alcançá-las, e ele ficou bem sujo no processo. Quando ele pegou as chaves de volta, ele apenas resmungou e as jogou na minha mão. Então eu disse a todos eles para irem embora e nunca mais voltarem. Minha mãe disse que eu seria renegado por isso, como se isso fosse uma espécie de ameaça para mim. E eu disse a eles, de maneira extremamente sarcástica, algo como, oh não. Isso significa que não poderei ir a nenhuma festa com vocês, onde sempre sou tratado mal por todos vocês de qualquer maneira? Por que Dan sempre foi o favorito óbvio de vocês? Vocês me trataram tão mal quando eu era criança que, se Dan algum dia precisar de um doador de órgão, eu não daria nada para ele. Então façam o que sempre me disseram para fazer quando era maltratado por todos vocês e engolam isso. Meus pais ficaram chocados depois que eu disse tudo isso, e o quarteto de policiais também parecia bastante julgador para eles. Eu digo a você, se você quer colocar pais ruins como os meus em apuros, confronte-os na frente de policiais, porque provavelmente eles não vão tentar algo realmente estúpido então. Minha mãe começou a chorar e saiu andando. Meu pai apenas ficou lá parecendo que queria me bater. E Dan apenas segurou os filhos dele derrotado. Ah, e a cunhada estava tendo um ataque de birra no meu gramado. Logo eles formaram uma fila entregando caixas e tirando suas coisas da minha casa, nada tinha sido desembalado ainda. Então tudo foi retirado bastante rapidamente. Mas enquanto faziam isso, minha mãe continuava dizendo que ainda não era tarde demais, e eu ainda podia fazer isso por Dan várias vezes. Cada vez tentando barganhar mais e mais para tentar me fazer mudar de ideia. Ela disse que Dan poderia me pagar aluguel se eu os deixasse ficar. E quando isso não funcionou, ela disse que eu poderia me mudar de volta com eles para deixar Dan alugar minha casa, para que eu não tivesse que compartilhar a casa com ele. Eu disse a ela para calar a boca e continuar empacotando as caixas, porque eu não queria Dan ou a família dele por perto. Eu não queria o dinheiro dele, e certamente não queria morar com ele ou meus pais nunca mais, não depois da maneira como me trataram quando eu era criança. Fazer um acordo com meus pais seria como fazer um acordo com o diabo para mim. A cunhada acabou tendo outro ataque de birra depois de ouvir isso e jogou uma caixa no chão, depois sentou no chão para ter uma festa de pena porque ela não queria voltar a dividir a casa com meus pais. E ela só ficou sentada lá com raiva e tristeza até que todos os outros terminassem. Ela nem queria levantar quando era hora de ir embora. Finalmente conseguiram tirar tudo de dentro da casa e colocar no caminhão. Então, antes de saírem, desabafei com meus pais mais uma vez sobre todas as coisas pelas quais me fizeram passar durante o crescimento. E com quatro policiais ali presentes, eles não puderam fazer muito além de ficar parados e ouvir, pelo menos dessa vez. Eu os confrontei sobre tantas coisas que aconteceram, e até apontei como eles não podiam sequer fazer algo legal por mim. Como me deixar ficar com meu trailer na casa deles quando eu estava sem teto e tentando me reerguir? Como eles deixaram Dan e a cunhada me ridicularizarem e me chamarem de vagabundo? Bem, quem é o vagabundo agora? Eles queriam me expulsar da minha própria casa para que Dan pudesse ficar nela de graça, mas quando eu precisava de um lugar para ficar, eles queriam me explorar cobrando mais do que eu podia pagar apenas para estacionar minha caminhonete, mesmo sabendo que eu estava desempregado. Houve mais olhares extremamente julgadores dos policiais quando eu disse tudo isso. Então, coloquei meus pais na parede mais uma vez e perguntei a eles o que eu fiz, além de ter nascido, para merecer ser tratado tão mal. Porque quando finalmente tenho um pouco de sucesso na vida, eles querem me tirar isso para dar ao filho favorito deles, já que eles preferem que eu dê tudo para o Dan e não tenha nada para mim. Comprei minha casa com o dinheiro que ganhei, não lhes devia nada, e nunca mais vou pedir nada a eles. Porque está claro que nunca serei nada mais do que um capacho ou uma fonte de dinheiro aos olhos deles. Não obtive respostas deles. Eles apenas ficaram lá parecendo peixes fora d'água. Então continuei reclamando e perguntei a eles o que diabos os fazia pensar que eram bons pais depois de tudo isso. Meu pai estava vermelho como um pimentão, mas mais de constrangimento do que de raiva desta vez. E minha mãe estava chorando, dizendo que era uma pessoa horrível. Eu concordei diretamente que ela é uma pessoa horrível. Todos eles são. E aposto que vão para o inferno por isso também. Eles eram pessoas terríveis, e todos sabiam disso, mas se eu tivesse confrontado tudo isso em particular em vez de em público, eles ficariam bravos comigo e ainda agiriam como se eu estivesse errado. Eles mantiveram a negação por tanto tempo que isso se tornou parte de quem eles são. Minha mãe escondeu o rosto na jaqueta do meu pai para chorar, e meu pai parecia mais derrotado do que eu jamais o vi. Dan e sua família me evitaram completamente enquanto terminavam de colocar tudo de volta no caminhão de mudança. Me certifiquei de que nada meu fosse roubado, não que eu tivesse muitos móveis ainda. Eu tive sorte de ter um sofá naquela época, todos voltaram para seus veículos, e a cunhada ficou me encarando com malícia até meu irmão finalmente fazê-la dirigir a minivan para casa. E assim que todos foram embora, voltei para a internet e contei o que aconteceu. Meus pais estavam tão envergonhados que nem tentaram defender suas ações desta vez, e embora a família estivesse um tanto dividida antes desse incidente, agora era uma avalanche a meu favor. Quase toda a família se posicionou ao meu lado após esse incidente. E aqueles que não o fizeram simplesmente não se posicionaram a favor de ninguém. Não importava o quanto meus pais tentassem a linha do, fizemos isso pelo Dan, ninguém mais estava ouvindo. Portanto, qualquer apoio familiar restante que eles tinham desapareceu agora. Muitos na família, que eu não esperava que tomassem meu lado, tomaram. Isso inclui os antigos puxa-sacos deles. Então, acho que eles finalmente tiveram o suficiente. Por volta desse tempo, eu ofereci receber metade da família na véspera de Natal na minha nova casa, meus pais não foram convidados. Surpreendentemente, não fui bloqueado nos perfis do meu irmão e da minha cunhada. Eu vi que ela teve o quarto bebê no início de novembro, e eles ainda estão morando com meus pais. Tenho quase certeza de que eles sabiam que eu estava observando, porque a cunhada continuava fazendo postagens passivo-agressivas a cada duas semanas mais ou menos, reclamando da falta de espaço ao morar com meus pais. Provavelmente para ver se ainda conseguem me fazer sentir culpado. Tenho certeza de que isso está deixando minha mãe e meu pai loucos, pois eles não têm paz e tranquilidade em sua velhice com três crianças barulhentas irritantes, uma cunhada mentalmente instável, meu irmão querido, e um bebê recém-nascido em casa de uma vez só. Talvez eles pudessem se mudar para um trailer no próprio quintal e deixar Dan assumir completamente a casa deles. Talvez assim pudessem ter um pouco de paz. Sim, eles poderiam fazer isso pelo Dan. Havia mais para contar, mas esse post ficou muito longo. Então, vou postar uma parte 3 mais tarde. Meus pais, meu irmão e minha cunhada, apareceram na minha casa no Natal quando sabiam que não eram bem-vindos. Parte 3 Eu estava tentando manter tudo em dois posts, mas percebi ao compilar tudo que a parte 2 estava simplesmente muito longa. Então dividi em uma parte 3 Para aqueles que comentaram em massa para eu obter câmeras, eu vou comprar assim que puder. Ainda estou me recuperando financeiramente da compra da casa no ano passado. E pelo que sei, boas câmeras precisam de um computador decente para gravar, e eu não tenho nada além de um laptop de 3 anos com um Windows 10. Sim, eu sei sobre câmeras de campainha. Essas serão as primeiras que comprarei. Para aqueles que insistiram que eu deveria ter feito meu irmão e cunhada serem presos, a única razão pela qual não fiz isso foi porque eles são pais. As crianças deles precisam deles. E se Dan fosse preso, provavelmente perderia o emprego. E sem isso, a família dele não teria dinheiro. E minha cunhada tem um bebê de apenas alguns meses agora. Nenhum deles merece acabar na cadeia. Mas não é preciso ir para a cadeia para buscar vingança. A polícia pode ajudar, sim, mas eu me vinguei sem precisar fazer um boletim de ocorrência. Serei eu tão misericordioso novamente? Muito provavelmente não, e eles sabem disso. Decidi esperar para criar uma conta e postar depois do ano novo, apenas por precaução, caso mais coisas acontecessem, e aconteceram. Como os leitores anteriores sabem, minha cunhada estava fazendo postagens passivo-agressivas nas redes sociais claramente dirigidas a mim. Especialmente depois que ela teve seu quarto filho em novembro. Ela repetia o mesmo absurdo várias vezes. Só encontrava maneiras meio espertas de reformular. Mas basicamente continuava regurgitando que estava cansada de morar com meus pais, que não havia espaço suficiente, que precisava da própria casa, e blá blá blá. Eu sei que pareço despreocupado, mas se você vivesse o que eu vivi com essas pessoas, também estaria pronto para ironicamente tocar violinos para eles. Eles são assim, muito ruins. E como esperei até janeiro para criar uma conta, mais coisas aconteceram exatamente como eu previ. Como mencionei antes, convidei metade da família para uma festa de véspera de Natal na minha casa. E todos os convidados compareceram, mesmo que fosse uma viagem de 3 a 4 horas para eles, mas queriam vir e mostrar seu apoio. Fui muito elogiado por eles pelo esforço que fiz para comprar uma casa sozinho, e eles pediram desculpas por tudo o que passei. Me perguntaram por que não levei minha casa móvel e viajei 3 horas até eles, em vez de viver praticamente sem teto por tanto tempo. E tive que admitir, eu estava muito apegado a viver por aqui, e que minhas melhores oportunidades de emprego estavam nesta área. Minha cidade natal não tem muitas oportunidades de emprego na minha área, se é que tem alguma. E eu queria trilhar meu próprio caminho o máximo que pudesse. Uma resposta que eles aceitaram no geral. Passamos a ter uma festa bastante agradável. A melhor que já estive em anos. Alguns parentes até trouxeram CDs de ótimos álbuns de Natal. E tenho que dizer que o que meu tio trouxe do Rei Charles foi o meu favorito. Ele canta canções de Natal como ninguém que já ouvi. Foi um momento grandioso e feliz. Senti que, pela primeira vez, poderia simplesmente esquecer os problemas do passado e aproveitar o momento. Mas eu não estaria escrevendo isso se as coisas tivessem continuado assim. Cerca de duas horas depois da festa, adivinha quem apareceu? Meus pais, meu irmão, e minha cunhada, todos entraram tentando parecer sorridentes e felizes. Eles nem mesmo bateram na porta, simplesmente entraram pela minha porta da frente como se fossem bem-vindos. Desliguei a música e disse para eles saírem imediatamente. Eles imploraram para ficar e disseram que trouxeram presentes. Um dos meus tios se levantou e gritou com eles antes que eu tivesse outra chance de falar. Disse que eles não mereciam estar na minha casa, nem na minha vida depois do que tentaram meses antes. E ele foi apoiado por vários outros parentes. Lembrando que, esse tio é irmão da minha mãe. E ele adorava até descobrir o que aconteceu entre mim e meus pais. Meus avós, pais da minha mãe, por mais velhos que sejam, se intercuseram rapidamente entre nós e disseram aos meus pais que, se quisessem se reconciliar comigo, era cedo demais. E eles nunca estiveram tão desapontados com eles quanto no ano passado. Eles tinham escondido seu favoritismo pelo meu irmão dos olhos curiosos por muito tempo, mas ninguém mais estava enganado. Eles precisavam fazer um esforço sério para me tratar como filho se quisessem estar na minha vida novamente. Então se viraram para Dan e a minha cunhada, e disseram que vira um absurdo repetitivo que ela continua postando. Estão cansados disso, e disseram para ela parar com isso. Minha casa não se tornará o novo lar deles. A minha cunhada voltou ao padrão antigo de chorar, fez uma festa de pena sobre como deveria ser ela morando aqui, não eu. Ela se sentou em uma cadeira para ter um ataque de birra e disse que não era justo eu ter essa casa para mim quando não tenho uma família, e quando ela tem quatro filhos que precisam de mais espaço. E que só queria um lugar melhor para viver e se sentir uma mãe de verdade. Foi mesquinho da minha parte, mas apontei em voz alta que ela não é uma boa mãe, porque deixa minha mãe fazer a maior parte da criação dos filhos enquanto ela passa o dia todo sentada, bebendo, mexendo no celular, ou saindo e gastando todo o dinheiro de Dan. E ela tem a cara de pau de reclamar disso. Até brinquei que estou surpreso que o bebê dela não fique bêbado com o leite materno dela já que ela bebe tanto álcool. Admito que isso foi um pouco demais porque recebi alguns olhares. E minha cunhada exigiu saber se eu estava chamando ela de uma mãe ruim. Eu disse que as evidências falam por si mesmas. E se ela quisesse ter condições de se mudar da casa dos meus pais algum dia, então preciso usar seu diploma universitário, conseguir um emprego, e aprender a economizar dinheiro. Minha mãe já cuida da maior parte das crianças do meu irmão de qualquer maneira. Então ela teria bastante tempo depois que o bebê dela crescer um pouco. O filho mais velho do meu irmão, que tem 7 anos, veio correndo e gritando comigo por ter gritado com a mãe dele. E continuou dizendo que a mãe dele disse que eu era o cara mau que a fez chorar, e não os deixava eles morarem aqui. Foi quando meu irmão pegou seu filho para afastá-lo. Mas todos os outros parentes pularam de volta, e isso acabou se tornando uma intervenção familiar contra minha cunhada e meu irmão. Ela estava chorando, seu novo bebê estava chorando, seus filhos estavam chorando. Inferno, até Dan estava quase em lágrimas pelo sermão verbal ao qual estava sendo submetido. Ele acabou apenas sentado no pufão de guardo e sapatos perto da porta da frente, parecendo completamente arrasado. Ele não conseguia olhar ninguém nos olhos, nem mesmo dizer duas palavras para mim. Não com uma casa cheia de pessoas zangadas prontas para julgá-lo se ele tentasse liberar seu lado interior de filho mimado novamente. Se eles não estivessem lá para impedi-lo, eu aposto que isso teria acabado sendo uma repetição do momento em que ele tentou me mandar ao redor para tentar pegar minha casa meses antes. A essa altura, no entanto, ele estava tão humilhado que a reputação dele e de meus pais na família estava completamente destruída, porque as máscaras foram todas removidas. Logo depois meus pais, irmão, e cunhada, saíram, todos derrotados. A festa continuou e todos evitamos falar sobre o que acabou de acontecer pelo resto da noite. Como a maioria dos adultos estava bebendo, todos ficaram na minha casa durante a noite. Deixei até alguns dormirem no trailer para ter espaço suficiente. Eu admito, também funciona como uma boa casa de hóspedes. Meus parentes todos queriam uma visita a ele mais cedo também. Eles disseram que não podiam acreditar que eu estivesse morando nele há cerca de dois anos. Recebi muitas perguntas sobre isso. Como era no verão e no inverno, e assim por diante. Eu acordei mais cedo do que todos na manhã de Natal, fiz um novo bule de café, e tinha ibuprofeno para as ressacas com gemada picada que alguns deles tinham. Fui elogiado por ser um anfitrião muito mais agradável do que meus pais já foram, e todos concordamos em fazer isso novamente no próximo Natal. Depois do Natal, minha cunhada finalmente parou de fazer postagens óbvias contra mim, e excluiu todas as antigas também. Mas pouco depois do ano novo, ela fez uma nova postagem reclamando de como tentou convencer meus pais a comprar um trailer como eu fiz, para que pudessem configurá-lo no quintal para Dan e sua família usarem a casa inteira como o lar da família. Bem, um pouco do próprio veneno nunca é divertido. Por que meus pais rejeitaram veementemente essa ideia, ouvi dizer. Ninguém vai tirá-los de sua própria casa, muito menos do quarto principal deles. A postagem ficou apenas alguns dias no ar antes de ela removê-la, e ela mal postou alguma coisa desde então. Ela adora reclamar. Mas se uma árvore cai, e não há ninguém por perto para ouvi-la, ela ainda pode reclamar? Acho que minha cunhada percebeu que não faz sentido fazer isso quando ninguém mais a ouve. E Dan não pode se dar ao luxo de mudar sua família sozinho em breve com seu salário. Se eles esperarem outro filho nos próximos anos, não ficarei surpreso. As coisas acalmaram para mim desde então. E até convidei amigos para uma noite de pôquer. Eu sou péssimo no pôquer porque nunca consigo lembrar de nada sobre isso, mas, e daí? Tomamos cerveja e comemos besteiras enquanto éramos idiotas alegres. Todos nós nos enchemos de vopers do Burger King, e nos divertimos do melhor jeito que quatro homens adultos podem, quando só querem ter um bom tempo sem preocupações e ficar bêbados. Acho que talvez no verão eu considere a possibilidade de começar a namorar alguém. Não estou ficando mais jovem aqui. Estou torcendo para que tudo dê certo. Meu trailer agora só fica parado no meu quintal. E admito, houve alguns dias em que fui lá apenas para passar um tempo. Eu vivi nele por dois anos. É como minha segunda casa. E talvez um dia eu realmente consiga usá-lo para acampar, como deveria ser. Nunca acampei. Meus pais consideravam isso uma perda de tempo. Então seria uma experiência completamente nova para mim. Isso basicamente marca o fim do que aconteceu. Meus pais, irmão, e cunhada, têm se mantido bem longe de mim. Na verdade, parecem ter voltado a agir como se eu não existisse, como faziam antes de eu comprar uma casa. Não que isso me incomode, é melhor assim. Mas eles inevitavelmente voltarão de alguma forma. Eu sei que voltarão. Só me pergunto que tipo de coisa estúpida farão a seguir. Se algo notável como tudo isso acontecer de novo, farei outro post, se esta conta ainda estiver ativa. Meus pais e Dan voltaram mais cedo do que eu esperava. E desta vez eles queriam dinheiro. Isso não vai surpreender algumas pessoas que comentaram nos meus posts anteriores, porque meus pais fizeram algumas das coisas exatas que disseram que fariam. Que eram querer o meu dinheiro, ou a minha casa. Eu esperava as típicas falas de narcisistas dizendo que eu lhes devia algo, ou algum papo socialista sobre dividir a riqueza, mas isso era só minha imaginação correndo solta. A situação que se seguiu foi um pouco parecida com isso, mas muito mais suave, eu diria. Parece que aprenderam a não me pressionar demais agora, e estavam mais focados em buscar compaixão. Começou quando meus pais recentemente entraram em contato comigo através das redes sociais, e pediram para me encontrar em um lugar público da minha escolha. Isso simplesmente gritava armadilha. Mas eu não estava com medo, na verdade, estava até achando graça. Eles sabem que não devem me provocar mais, então, eu só podia imaginar o que eles queriam dessa vez. Escolhi um restaurante local e nos encontramos lá. Dan estava com eles, mas ele manteve a boca fechada na maior parte do tempo. Tivemos cumprimentos constrangedores, pedimos algumas bebidas e fomos direto ao ponto. Meus pais imploraram para que eu ajudasse Dan a conseguir seu próprio apartamento para que ele finalmente pudesse sair. Aparentemente, o crédito de Dan não está tão bom. Jesus, eu me pergunto por quê? Será que é porque sua esposa o arrastou para a falência? Bem, eles pediram que eu ajudasse fornecendo algum capital, ou coassinando o contrato do apartamento e ajudando a pagar o aluguel. Simplesmente disse não para ambos. Foi quando Dan se enfureceu e gritou comigo que eu tenho muito, e não tenho uma família para sustentar como ele tem. Ele precisava da minha ajuda, e eu deveria estar poupando dinheiro para a família dele, já que não tenho a minha. Eu ri e perguntei onde eles estavam quando eu precisava de ajuda deles. Ah, é verdade, estavam apontando e rindo de mim por estar sem teto. Ou deveríamos voltar mais ainda à minha infância. Adoraria discutir isso com muitos ouvidos ao nosso redor. Minha mãe segurou minha mão e pediu para eu não falar sobre nada disso. Meu pai e Dan apenas desviaram o olhar e nada disseram. Tenho certeza de que queriam dizer algo como costumavam dizer para mim, mas ficaram calados. Perguntei se eles achavam que eu era rico ou algo assim, e os olhares deles disseram tudo. E quando disse que não tenho esse tipo de dinheiro, eles me olharam como se eu fosse um servo nos faróis de um carro. Expliquei quanto consegui economizar para o pagamento inicial da minha casa, e como tive que viver e trabalhar para economizar tanto dinheiro tão rapidamente. E então como gastei quase tudo no pagamento inicial da casa. Ainda estou me recuperando financeiramente. Sim, eu tinha uma renda mensal de sobra, mas a maior parte estava indo direto para minhas economias. Perguntei a Dan qual era o salário anual dele, e quando ele me disse, apontei que era um pouco maior que o meu. Depois, fiz uma estimativa grosseira na frente dos meus pais de como cerca de 70% da minha renda vai para minha hipoteca, seguro, gasolina, internet, telefone, comida, e outras contas. E talvez reste no máximo 30% disso que posso colocar nas economias. E preciso desse dinheiro guardado para me reerguer a tempo. E tenho que garantir que tenho economias para recorrer. Minha caminhonete é dos anos 90. Se ela quebrar, vou precisar de dinheiro para consertar ou substituir. E há outras coisas para as quais você precisa de um fundo de emergência, como reparos na casa, médicos, impostos, advogados, ou qualquer coisa em geral que você precise de dinheiro rápido quando é um gasto inesperado. Então, como podem ver, simplesmente não posso dar dinheiro para Dan. E também me recuso a assinar qualquer coisa, já que isso me deixaria responsável por qualquer conta que Dan não conseguisse ou não quisesse pagar. Então, apontei que provavelmente é por isso que meus pais não assinaram o contrato do apartamento de Dan eles mesmos há muito tempo. E minha mãe começou a chorar novamente. Basicamente, eu estava um passo à frente deles em tudo. Não sou um caixa eletrônico, e não sou idiota, e eu disse isso diretamente para eles. Eu esperava que meu pai ficasse com raiva de mim como sempre faz, mas desta vez, ele simplesmente, não ficou. Conheço esse homem por explodir comigo por qualquer provocação de não ajudar meu irmão durante toda a minha vida, mas desta vez ele simplesmente não fez isso. Nem mesmo havia um esgar em seu rosto. A única maneira de descrever o olhar que ele tinha era arrependimento e derrota. Talvez arrependimento por ter sido um pai terrível, ou talvez arrependimento porque ele não pode mais me intimidar. Quem sabe? De qualquer forma, meus pais não puderam realmente discutir comigo, e eu não estava disposto a dar-lhes dinheiro. Dan apenas se levantou e disse que tudo aquilo foi uma perda de tempo e que ele estava indo embora. Minha mãe começou a se desculpar por ele, mas Dan ainda queria sair. Então, apenas para matar com bondade, ofereci para pagar uma rodada de sopa e salada enquanto estávamos todos lá. Acho que eles não podiam recusar comida gratuita já que ainda não tínhamos pedido nada além de bebidas, e eles ficaram. Eu fiz questão de conversar sobre qualquer coisa que não envolvesse dinheiro. Dan permaneceu em silêncio e estava ou comendo ou olhando para o celular, mas meus pais apenas conversaram de maneira constrangedora comigo. Eles mencionaram que recentemente se juntaram a uma igreja cristã local, e que já estavam frequentando há duas semanas. Eu disse, que bom para eles, e é claro que começaram a tentar me convencer a ir também. Simplesmente disse não, obrigado, e eles foram espertos o suficiente para não insistir mais. Quando a refeição terminou, Dan deixou 10 dólares na mesa para a gorjeta e saiu sem dizer mais uma palavra para mim ou para qualquer um. Minha mãe apenas desculpou o comportamento dele e todos nos separamos. Foi mais ou menos isso. Não foi nem de perto tão dramático quanto eu pensei que seria, mas ainda é muito melhor do que costumava ser com meus pais e meu irmão. Quanto à minha cunhada. Bem, ela tem reclamado regularmente online sobre meus pais. Parece que ela não gosta muito do fato de não ser a rainha da casa deles, e acho que sua toxicidade finalmente está os afetando. Por que mais estariam tão desesperados para voltar a se aproximar de mim? Minha cunhada realmente quer que meus pais se mudem para um trailer, assim como eu tive que fazer para abrir espaço na casa. E ela está ouvindo um, não, toda vez. Parece que ela tem um grupo de pessoas com mentalidade semelhante à dela seguindo a. Por que de vez em quando, recebo mensagens de pessoas que não conheço? Determinadas a me atacar por não ceder minha casa para minha cunhada. Não me dou mais ao trabalho de discutir com essas pessoas, apenas bloqueio e sigo em frente. Embora tenha um troll persistente que tinha meu número de telefone, e ele liga de um número diferente toda vez. Sim, parece ser a mesma pessoa que me ligou dizendo que eu preciso abrir caminho para um homem de família de verdade como Dan. Mas eu não dou a mínima. As ligações, no entanto, parecem ter diminuído, se não parado completamente. Por que deixei claro para essa pessoa que eles só estavam me divertindo mantendo isso por tanto tempo? A última vez que ligaram foi no início do mês, e desde então, silêncio deles. Por que você não pode fazer isso pelo Dan? Por que vocês não deixaram o autor estacionar seu trailer do lado de fora da sua casa? O favoritismo desses pais é absurdo. O que você achou dessa história até aqui? Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Vamos para as próximas atualizações. Meus pais tentaram me fazer dar minha casa para meu irmão. Parte 1 Bem, eu imaginei que esperaria meio ano ou algo assim depois dos posts originais para atualizar todo mundo, mas acabou sendo mais do que isso. Sim, as coisas ficaram ruins novamente, mas não realmente para mim, na maior parte. Eu estou praticamente bem, se não quase leso desde o último Natal, exceto pelo momento em que meus pais e Dan vieram pedir dinheiro para mim, como contei no meu último post, e um confronto mais recente entre eu e minha cunhada, que vocês vão ler aqui. Eu coloquei algumas câmeras na minha casa, incluindo uma câmera de campainha na porta da frente. Não contei para minha família sobre as câmeras, só por precaução. Mas até agora ninguém tentou invadir. Acho que a forma como os expus da última vez os assustou o suficiente para me deixarem em paz, na maior parte. Comecei a alugar dois quartos da minha casa. Um para um amigo próximo, outro para um amigo desse amigo. Ambos foram inquilinos fantásticos. Eles sabem manter silêncio e me deixar em paz na maior parte do tempo, e até tem geladeiras pequenas nos quartos para não precisarem usar a geladeira principal. O acordo de aluguel que ofereci a eles foi muito bom para recusar. Aumentou bem minha renda mensal. E mesmo depois dos impostos, ainda estou conseguindo guardar uma boa quantia no banco todo mês, já que o aluguel cobre boa parte da minha hipoteca mensal. Provavelmente todos vocês estão se perguntando como meus pais, irmão e cunhada reagiram quando aluguei esses quartos para amigos. Bem, a resposta é, nada bem. Meu pai e Dan não se envolveram, mas minha cunhada surtou. O que fez minha mãe vir chorando me perguntar por que eu não aluguei esses quartos para Dan e sua família em vez disso? Tivemos uma discussão na qual eu apontei, entre outras coisas, que eles invadiram minha casa antes para tentar roubá-la. Ela não gostaria de deixar alguém que fez isso morar com ela. Além disso, não havia espaço suficiente para mim, Dan, e toda a família na minha casa. Nem que eu quisesse dividir o teto com eles. É uma casa com três quartos, e ainda por cima pré-fabricada. Eu tenho o quarto principal e o banheiro anexo. Isso deixaria apenas dois quartos pequenos para Dan, cunhada, e os quatro filhos. Sem mencionar que eles seriam irritantes demais para mim o tempo todo. Além disso, ela sabe muito bem que não posso estar perto da minha cunhada porque ela me provoca de propósito, e todos eles zumbaram de mim quando eu estava sem teto antes. Além disso, meus inquilinos atuais são dois caras solteiros na casa dos 30 anos com quem me dou bem. Minha mãe teve algumas desculpas chorosas por um tempo, mas ela finalmente deixou isso para lá e admitiu que estava apenas desesperada. Edit. Meus pais descobriram que eu estava alugando os quartos porque minha cunhada basicamente me stalkeou de alguma forma. Então ela contou para meus pais, e meus pais me contataram, e então minha mãe veio chorar sobre isso na minha casa. Desde então meus pais não me incomodaram mais sobre a casa. Então as coisas estão boas para mim, mas para meus pais e Dan, nem tanto. Acontece que minha cunhada é uma pessoa ainda pior do que eu pensava. Eu já sabia que ela era manipuladora, se vitimizava, e adorava drama, mas ela se superou. Por que o filho mais novo de Dan não era dele? Sim, vocês leram corretamente. Minha cunhada teve um caso. O que, olhando para trás, não é tão surpreendente assim. E algumas pessoas aqui já tinham suspeitado disso meses atrás. Depois de ser descoberta, minha cunhada foi expulsa da família. Dan recentemente finalizou o divórcio. Que, na verdade, acabou sendo favorável a ele, já que felizmente vivemos em um estado de culpa. Dan também entrou com um processo para retirar seu nome da certidão de nascimento do filho mais novo, e ganhou. Basicamente, depois do incidente em que meus pais tentaram me forçar a entregar minha casa, as coisas ficaram bastante tumultuadas na casa deles. Minha cunhada me culpou, muito. Ela estava convencida de que eu tinha toneladas de dinheiro, como se eu tivesse ganhado na loteria ou algo assim, e que eu deveria compartilhar a riqueza. Aparentemente foi ideia dela que eles viessem para a minha festa de Natal, porque ela esperava que todos pudessem tentar ficar do meu lado bom. Também foi ideia dela fazer meus pais e Dan tentarem conseguir dinheiro de mim para um apartamento. Então realmente estourou a bolha dela quando Dan e meus pais a informaram sobre como eram minhas finanças na verdade. Por muito tempo ela teve Dan e meus pais completamente envolvidos na mentalidade tóxica dela, e apenas alimentando o próprio narcisismo deles com o dela. Então ela me culpando fez com que todos eles me culpassem. Isso até o que aconteceu na frente da polícia quando eles tentaram roubar minha casa. Foi aí que o declínio da minha cunhada realmente começou. Meus pais e Dan estavam apreensivos em ir para minha festa de Natal depois de eu os ter exposto daquela forma. Mas minha cunhada os convenceu a juntar alguns presentes baratos do que conseguiram de última hora e aparecer, porque ele nunca nos expulsaria depois que já estivéssemos lá. Ela estava totalmente errada. Ela apostou nesse plano, e eu, com a benção de todos que convidei, a expulsei junto com todos os outros. O plano dela, que sem dúvida ela achou ser a coisa mais esperta do mundo, explodiu espetacularmente na cara dela. Acho que ser repreendida pela família na minha festa não só arruinou ainda mais a reputação dos meus pais, como realmente começou a abrir os olhos deles para eventualmente não ouvirem mais minha cunhada. E como eu disse no meu último post, meus pais decidiram voltar para a igreja. Talvez porque no ano passado eu disse que eles provavelmente iriam para o inferno por suas ações. Não posso dizer que seja um motivo real, mas você tem que admitir, seria meio satisfatório se fosse o caso. Embora meus pais não frequentassem a igreja há duas décadas antes de voltarem. Embora eu não ache uma má ideia que eles estejam indo à igreja, eles precisam entender que ir não apagar todas as merdas que fizeram no passado. Mas tenho um pouco de fé de que eles pelo menos estão tentando, porque meus pais vieram pessoalmente pedir desculpas a mim sindã depois de terem visto um vídeo animado dos meus três primeiros posts. Isso mesmo, eles sabem sobre essa conta do Reddit há muito tempo. Eles também sabem tudo o que estou dizendo. Sim, eles não estão felizes com isso. Mas sinto que todos aqui merecem uma atualização, já que é anônimo. Para meus pais e Dan, assistir a um vídeo animado deles mesmos e de suas próprias ações foi uma ótima maneira de fazê-los ver que tipo de pessoas realmente são. E eles vieram se desculpar comigo depois. Nunca tinha visto meu pai se desculpar assim com alguém, e o homem não é um bom ator, então isso pareceu genuíno. Eles reconheceram totalmente o que fizeram comigo, e que não há desculpa para nada disso. Eles até se descreveram como narcisistas, e admitiram que me prejudicaram muito. Depois, passaram a culpar minha cunhada por muitas coisas. Sim, eles meio que a jogaram debaixo do ônibus, mas não é como se ela não fosse culpada de tudo o que disseram. Meus pais também estão fazendo terapia há um tempo também, e ofereceram terapia familiar em grupo. Mas eu recusei, já que não estou pronto para isso tão cedo. Dan mesmo não se desculpou comigo por um bom tempo, mas ele parecia extremamente arrependido sempre que o passado era mencionado. Enquanto isso, o casamento de Dan e minha cunhada desmoronou completamente. Não foi um desmoronamento, foi uma cascata. Sem mim como bode expiatório, ovelha negra, ou caixa eletrônico, que eles não podiam mais zombar ou tentar extorquir dinheiro, e após a humilhação pública nas redes sociais, nos meus posts no Reddit, e no vídeo online animado, minha cunhada finalmente soltou todo o seu veneno tóxico em Dan e meus pais, para que eles percebessem que ela não era a pessoa que pensavam que fosse. A negação deles tinha sido forte, mas a arrogância de minha cunhada era mais forte. Eu já imaginei muitas vezes sabres de luz se chocando por causa desse drama. Minha cunhada vestida como uma citburra com um sabre de luz que parece um batom gigante, ou algo assim. Imagino que haja um monte de trocadilhos e piadas para fazer com isso. Mas realmente não me dei ao trabalho de pensar mais detalhadamente sobre isso. Mas como vocês podem imaginar, as coisas só pioraram porque minha cunhada continuou procurando outras maneiras de conseguir o que queria. Ela continuava mostrando anúncios de trailers e motorhomes usados para tentar convencer meus pais a comprar um para viverem, para que pudessem ter a casa principal. E ela continuava fazendo isso, não importava quantas vezes dissessem para ela parar. Ela até tentou dizer que meus pais deveriam simplesmente comprar um RV e ter uma vida na estrada, como pessoas idosas normais fazem. E isso foi estúpido, até para minha cunhada. Foi sugerido o contrário por meus pais, que Dan e minha cunhada comprassem um trailer para viverem nele. Minha cunhada basicamente disse que não deveria fazer isso porque ela é a mãe. Ela praticamente usou o fato de que achava ter total autoridade parental sobre todos como um argumento porque todas as crianças da casa eram dela. E quando minha cunhada não conseguiu o que queria, ela realmente pegou seu bebê e saiu de casa e desapareceu por vários dias. Eles sabiam que ela estava bem porque o celular dela ainda estava funcionando, e ela estava respondendo as mensagens com respostas curtas, mas passivo-agressivas. E quando ela voltou, estava ainda mais amargurada porque ninguém cedeu às suas demandas enquanto ela estava fora. Minha cunhada também se recusou a ir à igreja. Mas Dan foi com nossos pais e levou os filhos junto, exceto o mais novo, já que minha cunhada se recusou a deixá-lo ir a qualquer lugar. Pessoalmente, eu não vou à igreja. Acredito em Deus e tudo mais, mas simplesmente não gosto de igreja. Além disso, nunca me fez bem quando eu era criança. Meus pais tentaram me fazer dar minha casa para meu irmão. Parte 2 Para que todos entendam, grande parte dessas informações veio do Dan e dos meus pais. Então estou apenas contando o que sei. A merda atingiu o ventilador quando Dan de repente acusou sua esposa de trair em março. E isso nos chocou a todos, porque pensávamos que ele era completamente dominado por ela, mas não. Pelo menos não mais. Vocês sabem como ele me tratava quando ele estava zangado, e bem, sua esposa não escapou dessa ira. Ele começou a juntar as peças sobre o engano dela depois de finalmente abrir os olhos, e secretamente fez testes de DNA para todos os filhos dele. Três das crianças eram dele, mas o mais novo, o bebê, não era. Para registro, tanto Dan quanto eu temos cabelos lisos bastante escuros, quase pretos, o mesmo que nossos pais. O cabelo da minha cunhada é liso e bastante escuro também. Mas o cabelo do bebê é mais claro e um pouco cacheado. No começo, Dan pensou que fosse por causa da idade do bebê. Minha cunhada continuou minimizando e disse que escureceria com o tempo, mas o cabelo do bebê nunca escureceu. Acho que foi a maior pista para Dan. Ele confrontou a esposa com os resultados do DNA na frente dos nossos pais. Ela desabou soluçando, admitindo que foi um erro. A cunhada usou todas as técnicas de negação, meia-verdade, e gaslightning. Mas Dan não aceitou nada disso, e realmente fez mais para descobrir sobre o caso dela do que eu jamais teria pensado. Eu sabia que ele era esperto, ele só se deixou de ser ingênuo. Ele tinha provas detalhadas do caso dela com registros de telefone, mensagens que conseguiu do celular dela, extratos bancários, e o teste de DNA. Ele até identificou o homem com quem ela estava traindo, que provavelmente é o pai, já que tem cabelos cacheados muito mais claros. A evidência contra ela era clara, e Dan disse que ela foi tão ruim em esconder o caso que ele nem teve dificuldade em descobrir tudo quando começou a procurar. Meus pais exigiram que minha cunhada saísse imediatamente da casa deles. Foi aí que ela surtou com todos eles. Primeiro gritando muito, mas logo passou para a violência física. Minha mãe teve que chamar a polícia, e sim, a cunhada foi presa. Ela arranhou bastante Dan e meu pai com suas unhas falsas compridas, e até machucou seu filho mais velho ao acertá-lo com força o suficiente para ele ficar com um olho roxo e sangramento no nariz quando tentou intervir. Dan foi esperto o bastante para ter seu telefone gravando o próximo quando a confrontou. Então a polícia tinha tudo o que precisava para prendê-la por agressão. Os pais da cunhada tiveram que dirigir até lá para pagar a fiança dela. Depois voltaram para buscar o bebê, as coisas da cunhada, e o carro dela também. Um par de dias depois que a cunhada foi solta sob fiança, ela apareceu na minha casa porque aparentemente eu era o próximo alvo dela. Assim que abri a porta, ela começou um delírio onde me acusava de postar no Reddit. Depois disse que eu era a praga da existência dela. Não tenho certeza, mas acho que ela estava sob efeito de algo, porque isso parecia especialmente louco para ela, e seus olhos não pareciam normais. Ela afirmou que mães com filhos pequenos são a coisa mais sagrada do mundo. Depois continuou gritando que abrir mão da minha casa não deveria ter sido pedir demais, porque apoiar a família era o mínimo que eu poderia ter feito. E se eu tivesse feito isso, então a família dela ainda estaria junta. Quando tentei falar enquanto ela dizia tudo isso, ela realmente tentou me empurrar e cobrir minha boca. Ela até tinha a mão pronta como se estivesse pronta para me arranhar. Bem, isso não correu bem comigo, como você pode esperar. Não sou exatamente alguém que se deixe ameaçar, e disse a ela que chamaria a polícia se ela não tirasse as mãos de mim naquele exato momento. Também disse a ela que tudo estava gravado pela câmera da minha porta. Ela começou a entrar em pânico assim que ouviu a câmera. Então acabei a desmoralizando verbalmente a ponto de ela recuar da minha varanda. Disse a ela que ela tinha muita audácia em me chamar de arrogante quando ela é exatamente isso. Ela não trabalhou para conquistar nada que tinha, traiu o marido, e engravidou o do amante. Fez minha mãe cuidar da maior parte da criação dos filhos dela, gastou o dinheiro de dan até eles estarem em um buraco financeiro, e agiu como se tivesse direito a minha casa ao ponto de tentar roubá-la. Chamei ela de arrogante nível 1000, e disse que ela é uma p**** gananciosa que está cegada pelo narcisismo. Então disse a ela para parar de me culpar por suas próprias ações e nunca mais aparecer na minha casa. Foi tudo que a cunhada precisou ouvir antes de entrar de volta no carro, arrancar, e sair em alta velocidade. Isso foi o suficiente para mim. Agora que ela estava separada do Dan, acabei indo finalmente à polícia, e registrando um relatório contra ela por assédio e pela agressão que ela fez em mim no ano passado. E o fato de ela ter colocado as mãos em mim na minha porta da frente só adicionou mais coisa a isso. A polícia agora tem tudo registrado. E dei cópias do vídeo para o Dan para o advogado do divórcio dele. E sim, eu pedi uma ordem de restrição contra minha cunhada. Foi facilmente concedido porque estava óbvio que a mulher não estava bem na cabeça. Ela não fez mais nenhuma postagem sobre mim nas redes sociais, que eu pudesse ver, mas isso é porque colocou seu perfil em privado. Espero que ela tenha seguido em frente com as acusações contra mim. De qualquer forma, ela me deixou em paz. Minha cunhada ainda estava com o amante durante o divórcio. Na época, eu não tinha ideia do tipo de pessoa que ele era, mas qualquer pessoa que se envolve com o cônjuge de outra pessoa, e ainda tem um filho com essa pessoa, realmente não tem muita moral para começar. Uma vez que o divórcio começou, a cunhada admitiu que Dan simplesmente não era mais homem suficiente para ela, porque ele não podia sustentar o estilo de vida que ela queria. Ela realmente se achava digna de ser uma esposa-troféu, e que merecia estar com alguém rico. Dan disse que deu uma risada maniacamente dela. Ele disse que ela estava longe de ser bonita o suficiente para ser uma esposa-troféu, além de mencionar todos os outros defeitos que ela tinha. A cunhada acabou humilhada com isso, e saiu correndo como uma criança. Por ter que morar com os pais dela, ela foi forçada a trabalhar no negócio da família deles porque Dan não estava mais dando acesso às contas bancárias dele para ela. Ela já tinha usado todo o crédito dos cartões de crédito que ele tinha dado anteriormente, e ela reclamava por ter que trabalhar para os pais, apesar de ter um diploma universitário. Mas acho que eles eram os únicos que poderiam empregá-la mesmo, já que ela tem um registro criminal, e uma lacuna de uma década em seu currículo. Ouvi Dudan que os pais dela também estavam muito desapontados com ela, mas isso pode ser apenas um rumor. Eles podem ser tão ruins quanto ela, pelo que sei. De qualquer forma, o circo de absurdos realmente começou uma vez que o divórcio começou. Minha ex-cunhada não saiu com muita coisa. Especialmente porque ela teve um caso, machucou fisicamente seu sogro, marido, e filho mais velho, e moramos em um estado de culpa, como mencionei antes. Então ela disse adeus a qualquer chance de sair ganhando. Vou entrar em detalhes sobre isso no post final. Para melhor compreensão, a ex-cunhada do autor será referida na história pelo nome Sarah. Isso é o que sei sobre o divórcio do meu irmão Dan. O advogado de Dan usou suas influências para iniciar o divórcio o mais rápido possível. Mas isso teve um custo. Não sei os detalhes específicos, nem quanto tudo isso custou, eles nunca me contaram. Por outro lado, Sarah foi financeiramente encurralada de maneira muito ruim. E vocês sabem o que pode acontecer quando se encurrala um animal, ela contra-atacou. Mas a lei não estava ao seu lado, assim como suas finanças em declínio. Os pais dela tiveram que pagar por um advogado para ela, e um não muito bom. Além disso, ela realmente levou seu amante para o tribunal de divórcio para testemunhar a seu favor. Esse cara era uma peça e tanto. Tinha uma lábia convincente e um sorriso encantador que ele tentou usar a seu favor. Ele afirmou que Sarah tinha sido prejudicada por um marido incompetente, por isso buscou os braços de outro homem. Ele afirmou estar pronto para assumir a responsabilidade pelo filho que teve com ela. Mas que ela ainda precisaria de pensão alimentícia para se sustentar e cuidar da criança. Ele comentou que, como Dan ainda estava no registro de nascimento, a pensão alimentícia deveria ser uma de suas obrigações. Dan disse que esse cara usava palavras grandes e um sorriso encantador, mas parecia ser um tipo de estúpido muito especial. E vindo de Dan, isso diz muito. O juiz também não se deixou influenciar nem um pouco, e disse ao sujeito da lábia que ele era um hipócrita por dizer que estava pronto para assumir a responsabilidade por seu próprio filho, enquanto estendia a mão para pedir dinheiro ao homem cujo casamento ele ajudou a arruinar. E isso o calou. Dan estava preparado para processar o amante de sua esposa por alienação de afeição também. No entanto, isso não deu em nada. Acho que teria sido o trabalho de Dan provar o quanto ela o amava antes de começar o caso. Mas depois que sua verdadeira face foi revelada, e vimos quem ela realmente era, não temos certeza se ela realmente o amava, ou se apenas amava ter um sustento. Alguém aqui apontou que ela provavelmente continuou tendo filhos para evitar conseguir um emprego. E talvez ele estivesse certo. De qualquer forma, Sarah tentou prolongar o divórcio, mas o advogado de Dan e o juiz impediram que isso acontecesse. Juro, Dan deve ter tido muita sorte, porque ele pegou um dos juízes mais severos e menos simpáticos a traidores do Estado. E todas as evidências que tínhamos contra Sarah tornaram fácil impedir que ela se fizesse de vítima. Então ela simplesmente mostrou sua verdadeira face, já que não havia mais motivo para esconder. O tribunal tinha todos os registros fornecidos por Dan e por mim, relatórios policiais, fotos e gravações, para provar que ela era uma narcisista abusiva. Havia uma montanha de evidência contra ela, que ela não tinha como escalar ou contornar. Ela tentou enfrentar a montanha, mas era um território de avalanche iminente. No final do divórcio, Sarah fez um acordo para resolver tudo rapidamente. Dan assumiu três quartos da dívida do cartão de crédito, retirou seu nome da certidão de nascimento do bebê que não era filho dele, e Sarah saiu apenas com a custódia parcial de seus filhos, sem pensão alimentícia para ela, mas também sem a maior parte das dívidas de crédito que ela acumulou. O fato de ela ser legalmente empregada pelos pais significava que tinha uma renda própria para começar a pagar suas dívidas. Ela pode ver seus outros filhos quase sempre que quer tê-los nos fins de semana. Mas, por alguma razão, fez muito poucas tentativas até mesmo de vê-los. Ela os levou para comer fora algumas vezes, mas nunca os levou para casa. As crianças já estão de volta à escola agora, o que lhe dá ainda menos oportunidades de vê-las. Você pensaria que os pais dela gostariam de ver seus netos, mas eles não entraram em contato com Dan sobre isso. Mal viram os filhos de Dan antes disso também, agora, talvez nem se importam em vê-los. Será que eles odeiam crianças ou algo assim? Nem Dan sabe, mas ele me diz que seus sogros sempre foram indiferentes a ele. Quanto a Dan, ele realmente amava muito sua esposa. Então, a traição dela o fez cair em um buraco. Voltando à noite de confronto com sua esposa, ele veio até mim em um estado de embriaguez com uma garrafa de uísque na mão, com o rosto todo arranhado e coberto de bandagens. Não diria que ele estava bêbado ainda, mas fiquei assustado ao vê-lo daquele jeito no começo, depois o repreendi por dirigir sob influência. Mas isso realmente não significava muito para ele comparado à traição de sua esposa infiel que logo seria ex. Passamos algumas horas juntos no meu trailer para não incomodar meus inquilinos. Enquanto isso, Dan bebia uísque direto da garrafa, e chorava dizendo que era um tolo, e como ele se arrependia de ter se casado com Sarah. Praticamente toda vez que ele menciona ela agora, ele se refere a ela de, aquela p***. Então esse é o apelido da Sarah agora. Ironicamente, esse tempo juntos foi o maior vínculo que Dan e eu tivemos em 15 anos. Embora ele não tenha exatamente se desculpado comigo, ele se chamou de ser humano terrível com péssimo gosto em mulheres. Então ele disse que pelo menos eu não cometi os erros dele. Apesar de tudo o que ele já fez comigo, ele ainda é meu irmão mais novo, e eu não podia arriscar deixá-lo tentar dirigir para casa. Então, disse a ele para passar a noite e conseguir pegar suas chaves. Então preparei o beliche no meu trailer para ele usar, eu tinha alugado meus outros quartos afinal. Ele não estava em condições de dirigir para casa, e se tivesse pego um Uber, teria que pagar por isso e depois voltar para buscar o carro depois. Ele ainda estava um verdadeiro desastre choroso e deprimido, e não queria que nossos pais ou seus filhos o vissem assim. E francamente, eu estava preocupado que ele fizesse algo extremamente estúpido se o deixasse sair. Não queria que ele dormisse na casa, então colocá-lo na caravana foi a melhor opção. Só porque aquela v*** o ferrou, não significa que eu de repente confio nele. Então era melhor ele dormir e se recompor no trailer. Passamos algum tempo no trailer jogando e assistindo filmes no meu DVD portátil. Poker não era divertido com apenas duas pessoas, e o jogo de velha era entediante. Felizmente, eu também tinha um baralho de uno e um jogo de batalha naval antigo. Ele realmente gostou desses jogos. Foi o suficiente para mantê-lo distraído até que ele finalmente concordou em deitar depois de acabar com o uísque. Ele vomitou muita coisa em um balde de qualquer maneira, mas ele não se recusou a dormir no meu trailer. Na verdade, ele achou a ideia meio legal. Dan tinha muitas perguntas para mim sobre como eu vivia no trailer pelo tempo que vivi, e eu respondi todas, se não apenas para mantê-lo ocupado. Mas eu precisava ir para a cama porque precisava acordar cedo. Então o deixei com o meu DVD portátil e alguns filmes. Assim, ele poderia se divertir sozinho por um tempo, se conseguisse ficar acordado. Antes de sair para o trabalho pela manhã, dei uma passada enquanto Dan estava desmaiado no beliche, e deixei uma garrafa de buprofeno e um energético no balcão da cozinha do trailer, junto com as chaves do carro dele e uma carta explicando para sair pelo portão do quintal. Ele saiu sem problemas por volta das 1 e meia da tarde. Cerca de um mês depois que Sarah, também conhecida como aquela p****, foi expulsa, Dan veio até me impedindo para emprestar minha caravana. Acho que ele o achou mais confortável do que pensava quando dormiu nele. E ele admitiu completamente que não havia pedido antes por orgulho. Mas com sua futura ex-esposa fora de casa, ele decidiu ceder seu quarto para seu filho mais velho. Ele tem duas meninas e um menino, sendo o menino mais velho, com 8 anos agora. Até aquele ponto, as crianças eram obrigadas a compartilhar um quarto. Eles tinham apenas cortinas dividindo o quarto do menino, mas o menino muitas vezes dormia no sofá para evitar suas irmãs. Eu sei que o pobre garoto realmente precisava de seu próprio quarto. Então acho que Dan finalmente decidiu tomar uma decisão melhor como pai, e veio me pedir para emprestar meu trailer para que seu filho pudesse ter seu quarto. Se ele tivesse condições financeiras, teria comprado seu próprio trailer, em vez de depender de mim, e ele até disse isso. Nem mesmo tive a chance de usar o trailer para acampar de verdade ainda, mas cedi deixei ele usar, já que era realmente por uma boa causa. E ele prometeu comprar o seu próprio com o tempo de qualquer maneira. Não, eu não pedi dinheiro de aluguel pelo trailer. Dan já está em um buraco financeiro grande o suficiente no momento. Sarah e o divórcio o drenaram, e descobri que consigo resultados muito melhores com a família ultimamente não sendo rancoroso. Carreguei meu trailer e o coloquei no quintal dos meus pais. Meu pai instalou um disjuntor de 30 amperes para que Dan tenha energia suficiente para ligar o aquecimento e o ar-condicionado quando precisar. Eu sinto falta do meu trailer, afinal, depois de todo aquele tempo morando nele, meio que senti que ele fazia parte de mim. Mas o único motivo pelo qual emprestei foi pelo bem das crianças de Dan. Basicamente, o único motivo pelo qual ainda faço qualquer coisa pelos meus pais ou por Dan, é pelo bem dessas crianças, com quem me aproximei. E sim, sei que posso não ter o trailer de volta por um bom tempo, e provavelmente não nas condições em que o emprestei. Mas avisei Dan e meus pais que eles serão financeiramente responsáveis por qualquer dano causado ao trailer, além da manutenção enquanto estiverem com ele. Também tirei muitas fotos e vídeos com data e hora do trailer por dentro e por fora antes de emprestá-lo. Dan até gravou um vídeo comigo concordando com meus termos. Então isso é tão bom quanto um contrato. Com o dreno financeiro do divórcio, Dan não vai poder ter um lugar próprio por anos, eu aposto. Embora pareça que ele não tem reclamações sobre viver no trailer pelo menos. Mas não sei se ele realmente gosta dele, ou se está apenas fingindo, mas posso supor que isso lembra ele das cabanas no quintal que tínhamos quando éramos crianças, já que às vezes me sentia assim. De qualquer forma, ele está morando nele agora. Recebi muitos elogios da família ampliada por ter permitido que ele usasse também. Agora sou chamado por muitos deles de, o bom irmão que Dan não merece. De qualquer forma, acho que se livrar da Sarah foi um ótimo primeiro passo para consertar a família como um todo. Ainda tenho pouca consideração pelo meu irmão e pelos pais depois de como me trataram a vida toda, mas não vou deixar as crianças de Dan sofrerem por causa disso. Essas crianças realmente se aproximaram de mim. Elas ficam felizes em me ver quando vou lá, ou quando elas me visitam. Eu até fiquei de babá delas algumas vezes. Agora que não tem mais a toxicidade da mãe ao redor, elas se tornaram crianças muito mais agradáveis. Especialmente comigo. Estou realmente começando a gostar de ser tio agora. Minha mãe ainda está fazendo a maior parte da criação dos meus sobrinhos, e ela tem sido o mais gentil possível para ficar do meu lado bom. Meu pai frequentemente parece muito derrotado na minha presença, mas fora isso, ele tem sido oustoicamente quieto ou geralmente simpático comigo. Mas ele não conversa muito comigo, embora seja muito melhor do que ele era antes pelo menos. Não estou baixando minha guarda de qualquer maneira. Meus pais parecem mais felizes agora que a Sarah se foi, e frequentemente dizem que não sabem o que viram nela. Minha mãe especialmente, porque as duas viviam em conflito sobre quem era mãe na casa por muito tempo. Agora para a última parte. Ao mesmo tempo que o divórcio, Dan processou para ter seu nome removido da certidão de nascimento do bebê que não era dele. Aquela cria não queria realmente mudar isso, porque significava que não haveria mais pensão alimentícia de Dan se ela fizesse isso. No entanto, houve um teste de paternidade ordenado pelo tribunal para o homem identificado como o pai do bebê. Eu estava preparado para rir caso ele não fosse o pai também, mas ele era. E o advogado de Dan teve uma longa conversa com o advogado da Sarah. O advogado não tinha argumentos, e Dan estava pronto para tornar sua situação ainda pior. Ela não tinha mais as finanças para continuar lutando, e concordou em mudar a certidão de nascimento. O sujeito da LAB que engravidou acabou assumindo a responsabilidade financeira como pai, mas ele não ficou com a Sarah. Ele contatou Dan através de seu advogado para dizer que tinha terminado com ela, e que não o incomodaria novamente. Verifiquei as redes sociais daquele cara depois que Dan me mostrou, e ele estava chateado por agora ser financeiramente responsável por uma criança que nunca planejou ter, e que ele é jovem demais para isso. Pessoal, pelo que o advogado de Dan conseguiu descobrir, aquele homem tem pouco mais de 40 anos. Ele parece mais jovem do que é, mas não é de forma alguma um jovem. Pouco depois disso, ele colocou seu perfil online e em privado. Sarah é o mesmo com o dela muito antes, então não tenho mais informações para dar. Este pode ser o fim. Sarah não está mais em nossos cabelos. Meus pais e meu irmão finalmente fizeram um esforço real para serem pessoas melhores. Estou surpreendentemente feliz como tio, e minha casa ainda é minha casa. Minha escunhada viu meus posts, e está furiosa porque não pode fazer nada sobre eles. Não é surpresa que Sarah tenha visto minhas postagens no Reddit. Ela não pode entrar em contato comigo de forma alguma, exceto através de um advogado, graças à ordem de restrição que tenho contra ela. E provavelmente ela não pode pagar um advogado agora de qualquer forma, já que o divórcio também a deixou financeiramente esgotada. Então ela reclamou para Dan sobre isso e exigiu que ele me dissesse para excluir minha conta no Reddit. Mas não só Dan leu minhas postagens recentes, ele não se importa mais. Ele disse que elas servem como um lembrete do idiota que ele costumava ser, e ele não estará perdendo o sono por causa disso. Além disso, eu ainda o ajudei apesar de tudo que ele fez comigo, então ele não vai ficar chateado com isso. Meus pais também se certificaram de tentar tratar Dan e eu de forma mais igual quando estou por perto. Embora meu pai ainda seja um homem de poucas palavras comigo. Alguém apontou que mudar agora depois de tanto tempo tratando-me como o oposto de Dan, significa que ele não sabe mais como se conectar comigo. E acho que estão certos. Eu não me importo com a forma como ele está agora. Minha mãe também desenvolveu o hábito de pedir desculpas por qualquer coisa na minha presença. Dan me disse que ela e meu pai foram bastante repreendidos pela família extensa e pelo terapeuta deles. E agora minha mãe sente que precisa se desculpar por tudo. E isso é um contraste marcante com a forma como eles costumavam me tratar. Além disso, não falei antes sobre a opinião de Sarah sobre Dan pegar emprestado minha caravana para que seu filho pudesse ter seu próprio quarto, que era o quarto antigo de Sarah e Dan. Bem, como uma típica valentona, ela o desprezou, e zombou dele por causa disso, porque agora ele está vivendo como um vagabundo, como ela disse. Mas Dan aceitou tudo numa boa e perguntou se ela já tinha terminado, porque ele sabia que era exatamente como ela reagiria. E ele simplesmente não se importa mais. Ela está praticamente morta para ele, e os insultos dela caíram em ouvidos surdos. Então ele apontou para ela que estava morando no trailer porque estava colocando seus filhos à frente de si mesmo, para que seu filho pudesse ter seu próprio quarto. Algo que sua ex nunca fez ou faria, apesar de ser a mãe deles. Ela apenas usava seus filhos e gravidez como arma para evitar trabalhar e emocionalmente manipular todos. Então ele perguntou a ela para lembrá-la de como isso estava funcionando para ela. Lembre-se de que isso foi logo no início do divórcio deles. Tenho certeza de que vocês podem imaginar a reação dela. Dan disse que sua ex teve um verdadeiro acesso de raiva sobre minhas postagens recentes. Mas ninguém se preocupou em entrar em contato comigo em seu nome para removê-las. Então ela apenas terá que conviver com a vergonha bem merecida. Ela tem tentado agir mais gentilmente com Dan ultimamente. Acho que a grama não é tão verde assim morando com os pais dela. Dan a tolera como mãe de seus filhos sempre que se encontram, mas nada mais que isso. Ele nunca voltará para ela. Ele me disse que nunca poderá olhar para ela como costumava. E a simples ideia disso desliga emocionalmente. Então, Sarah praticamente não tem chance de reconciliação. Não tenho novas informações sobre o antigo parceiro da Sarah no caso. Suas redes sociais ainda estão privadas. O mesmo acontece com as redes sociais dela. E provavelmente continuará assim enquanto eu tiver chance de lê-las. Minha caminhonete foi alvo de ovos no Halloween. Aconteceu no meio da madrugada do dia primeiro. Suspeito que tenha sido minha ex-cunhada. Mas a pessoa que minhas câmeras registraram estava usando várias camadas de roupas pesadas, com o rosto coberto e grandes óculos cobrindo os olhos. Não dava para dizer se era um homem ou uma mulher. A pessoa veio a pé também, então não há identificação de carro. Parecia ter altura semelhante à da minha ex-cunhada, mas isso por si só não é muita evidência. Se foi ela, ela sabia das minhas câmeras. Então cobrir o rosto e o corpo para uma vingança mesquinha com ovos foi provavelmente a coisa mais inteligente que ela fez em anos. Finalmente colocou seu diploma universitário para uso, jogando ovos em uma caminhonete velha. O lançador de ovos apareceu por volta das três da manhã. Eu estava dormindo e não ouvi nada. Quem quer que tenha aparecido naquela noite, rapidamente jogou cerca de uma dúzia de ovos em toda a minha caminhonete. Pelo menos não tentaram causar mais danos, e desapareceram rapidamente assim que o último ovo foi lançado. Só vi a bagunça quando saí para trabalhar de manhã. Lavei meu caminhão em um lava-rápido local durante meu intervalo para o almoço. Isso removeu a maior parte dos ovos. Tive que esfregar um pouco mais tarde depois do trabalho. O ovo realmente não é bom para pintura, mas a caminhonete é dos anos 90, e não está exatamente em estado de nova de qualquer maneira. Tirei fotos e registrei um boletim de ocorrência com as filmagens das câmeras como evidência. Até agora, nada aconteceu. Não houve danos reais além da minha irritação mínima e alguns gastos no lava-rápido. Se a minha escunhada fez isso, ela foi inteligente o suficiente para apenas jogar ovos e não arranhar minha pintura ou furar meus pneus. Então meu seguro não precisaria se envolver. Não acho que muito sairá do boletim de ocorrência, já que a polícia pareceu considerá-lo apenas uma provável brincadeira de um adolescente. Entendo que eles estavam provavelmente sobrecarregados, mas pelo menos o boletim manterá um registro caso haja incidentes futuros. Esperei até agora para postar porque queria ver se algo mais aconteceria, mas não. Voltou tudo ao sossego. No entanto, apreciaria qualquer bom conselho sobre o assunto, apenas para no caso de algo assim acontecer novamente. A atualização Perguntei por aí com algumas pessoas da rua sobre câmeras que poderiam ter visto a pessoa que jogou ovos no meu carro. Recebi respostas que variaram de Não temos câmeras e era Halloween e as pessoas fazem brincadeiras estúpidas. Deixe isso pra lá. Poucas pessoas foram úteis e me disseram que esperei tempo demais para perguntar, e as filmagens foram deletadas automaticamente. Então basicamente o meliante escapou. Mas se foi a minha escunhada, suponham que ela teve que andar cerca de meio quilômetro com essas roupas apenas para não ter seu carro identificado pelas câmeras ou algo assim. Não me surpreenderia se ela questionasse se valeu o esforço. Ah, bem, acho que vou esperar para ver se o meliante volta no próximo ano. Imprimi fotos do lançador de ovos e as distribuí. Até preguei algumas impostes. Assim as pessoas no meu bairro estão cientes, pelo menos. Os inquilinos que alugam dois quartos na minha casa não se envolveram, e eu não os culpo. Não é problema deles. Dan devolveu meu trailer, e a minha escunhada foi pega dirigindo embriagada. Mas agora também tem um imitador que deixou minha família chateada novamente. Para começar, voltei depois de todo esse tempo e encontrei 500 mensagens na minha caixa de entrada, e 130 solicitações de mensagens não respondidas. Por favor, não me enviem mais mensagens. São simplesmente muitos para responder. Então, se você me enviou uma mensagem e eu cliquei em ignorar, peço desculpas. Saiba que foi por isso, não foi pessoal. Me senti sobrecarregado para responder a tantas mensagens, mas isso não foi o que me trouxe de volta ao Reddit. Eu tinha decidido ficar afastado pelo menos um ano porque meus posts não estavam exatamente melhorando o moral da família. Então, não entrei por um bom tempo. Mas outro dia, meu irmão Dan viu um vídeo muito semelhante ao meu de várias maneiras. Só que era sobre um autor com uma irmã gêmea em vez de uma cunhada, mas tinha muita semelhança. Pais narcisistas arrogantes, cara tratado mal a vida toda e depois ficando sem teto, irmão mimado filho de ouro, mantendo o favoritismo um segredo guardado da família enquanto o autor crescia, irmã ainda na casa dos 20 anos com três filhos, e grávida do quarto. Filho mais velho da irmã ataca o autor, e acima de tudo, tentando roubar a casa do autor invadindo enquanto ele não estava em casa. Muitas partes eram quase idênticas, até mesmo duas frases como apenas supere, e minha casa não está livre para ser tomada, estavam no vídeo. Meus pais e meu irmão estão francamente irritados, e eu também não fiquei feliz ao ver o vídeo. Todos nós estávamos tentando superar a dinâmica familiar anterior, e o que minha escunhada nos fez passar. Vocês podem imaginar que foi difícil para mim deixar de lado meus ressentimentos, mas em um ano meus pais e Dan melhoraram mais do que eu vi em toda a minha vida antes disso. E eu amo demais meus sobrinhos. Então, quem escreveu essa história copiada, parabéns, você acabou de enviar toda a minha família de volta para a terapia. E sim, minha família está ciente de que estou fazendo este post. Agora, com esse desabafo, aqui está o que espero ser minha última atualização. Agora, quanto ao que foi dito no título. Eu tive um pouco de ceticismo antes, mas Dan cumpriu sua palavra. Meu trailer foi devolvido para mim alguns meses atrás, e em boas condições. Dan cuidou bem dele e o limpou completamente antes de devolver. Ele e nosso pai também refizeram o telhado enquanto ele estava sob seus cuidados. Por dentro, está tão bom quanto quando eu morava nele. Só que agora está cheirando a limpador de pinho. Houve um pequeno drama enquanto Dan estava morando no meu trailer, com uma vizinha logo atrás deles. Não tenho certeza se ela se qualifica como uma Karen, mas estava perto disso. Ela começou a gritar com eles por cima da cerca sobre a caravana, e começou a ameaçar chamar a polícia. Meu irmão e meu pai discutiram com ela, e então explicaram que Dan estava morando na caravana para que seu filho pudesse ter o quarto dele. Bem, a vizinha ainda não ficou feliz, mas parou com as ameaças. Meu pai falou com o marido dela depois, e ele ficou furioso com ela. Depois ele se desculpou por ela, e disse que Dan estava fazendo algo bom ao ceder seu quarto para o filho. O marido da vizinha também parabenizou Dan por ter expulsado a minha escunhada, e disse que sempre teve medo de mencionar isso antes, mas ela era simplesmente desagradável. Concordamos todos com isso agora. Então sim, os vizinhos não são mais um problema. Dan e nosso pai conseguiram juntar um dinheiro e compraram um trailer um pouco maior para colocar no quintal dos nossos pais. Precisamos da minha caminhonete apenas para movê-lo, mas conseguimos colocá-lo lá. Basicamente, é o melhor que Dan pode fazer agora até pagar as dívidas de crédito acumuladas por sua ex-esposa. E mesmo assim, ele tem o futuro dos filhos para planejar. Ele pode estar morando nesse trailer pelos próximos 10 anos, mas é preferível ao que era quando ele era casado. Sua ex-esposa certamente não pode, e não vai contribuir para os fundos universitários das crianças, exceto talvez pelo seu último filho. Admitidamente, o trailer do Dan é melhor que o meu, é mais novo, maior, e tem seu próprio banheiro. O meu não tem. Embora Dan nunca use realmente esse banheiro. Basicamente virou um armário, já que o vaso sanitário e o chuveiro são muito pequenos. Se ele precisa usar o banheiro, ele vai na casa. Dan e eu rimos brincando sobre eu estar com inveja de ele ter a melhor casa de sem-tetos, e conversamos como cavaleiros sarcásticos sobre isso. Ele equipou seu trailer com algumas comodidades melhores. Como uma TV de tela plana com streaming, videogames, e DVD. Ele disse que parece que realmente tem seu próprio espaço agora, mesmo estando apenas no quintal, e ele está muito mais feliz agora que está divorciado. Dan me disse que um dia ele também vai comprar uma caminhonete, só para poder mover o trailer por conta própria um dia. Mas por enquanto ele está mantendo sua minivan por causa dos filhos. Então o trailer dele está lá paradinho onde está, e o meu está de volta ao meu quintal onde pertence. Embora não tenha ficado sem uso. Eu o aluguei temporariamente para um primo que se mudou para a área trabalho. E ele ficou no trailer por cerca de um mês antes de encontrar seu próprio apartamento. Além disso, ele serve como uma casa para visitas quando necessário. Parentes vêm usá-lo quando estão na cidade para não precisarem de um motel. Meu sobrinho também veio algumas vezes para se divertir. Suas irmãs não têm muito interesse. O trailer é o mais próximo que ele já esteve de acampar. Infelizmente, o mesmo vale para mim, porque não comprei o trailer para acampar, mas para morar. Quanto aos meus pais, eles fizeram terapia. Minha mãe foi medicada para seus problemas mentais, e reconhece plenamente seus terríveis erros do passado como mãe, com todo o favoritismo, assim como meu pai. Meu pai ainda é meio estranho comigo. Mas ele tem sido bastante ativo na igreja, e está se esforçando muito para reconstruir a reputação da família da melhor forma possível. E Dan reduziu bastante o consumo de álcool desde que não está mais tão estressado. Ele até começou a fazer exercícios. Ele está em boa forma agora. E ele me disse que sua ex-esposa viu a foto dele que ele postou online depois de perder 20 quilos e ligou para elogiá-lo. Ele não caiu na conversa dela. Quanto às festas de fim de ano, meus pais, irmão e sobrinhos vieram todos para a minha festa de véspera de Natal no ano passado, junto com a maioria dos outros parentes que vieram no ano anterior. Sem problemas, exceto pelo fato de nenhum deles poder passar a noite nos meus quartos vagos, já que os aluguei. Ambos os meus inquilinos estavam fora visitando suas próprias famílias também. As coisas correram muito bem. Não só a minha ex-cunhada não foi convidada, ela não teria conseguido estragar a festa de qualquer maneira por causa da ordem de restrição que tenho contra ela. Mas ela também mal fez qualquer esforço para passar tempo com seus outros filhos. Ela só se deu ao trabalho de vê-los duas vezes por mês no máximo. Ela nem mandou presentes para eles no Natal ou aniversários, desde que foi descoberta como traidora. E inicialmente as crianças ficaram bastante chateadas com isso, mas agora simplesmente não se importam mais. Minha ex-cunhada decidiu viver como se estivesse solteira novamente, apesar de ter um bebê em casa. E não deu certo porque a vida lhe deu uma bela bofetada de queijo. Na véspera de Ano Novo, ela saiu tarde para festejar como se fosse 1999. E foi parada por um policial a caminho de casa. Ela foi presa por dirigir embriagada, e o carro foi apreendido. Ela ligou para Dan enquanto estava sendo presa, implorando para ele vir buscar o carro dela para evitar que fosse para o depósito. Ele disse a ela que não ia ajudá-la e que ela que resolvesse isso sozinha. Dan já dirigiu bêbado antes, então foi um pouco hipócrita da parte dele, mas essa mulher o fez passar por muita coisa, então não o culpo por recusar ajudá-la. Alguma puxa-saco da minha ex-cunhada ligou para Dan para criticá-lo por ser uma pessoa terrível. Tenho quase certeza de que era a mesma mulher que me ligou algum tempo atrás. Dan não aceitou nada das merdas dela, e soltou um longo discurso sobre a traição da ex, o que aconteceu no divórcio, e que ele não tem pena dela, já que ela o deixou com montanhas de dívidas de cartão de crédito, e não faz nada pelos filhos deles agora. Ah puxa-saco não ligou de volta. Ainda não sabemos quem era, mas Dan disse que ela parecia uma fanática religiosa. Minha ex-cunhada foi ao tribunal e se declarou culpada por dirigir embriagada. Dan descobriu isso porque ela ligou para ele alegando que por causa disso, ela não veria seus outros filhos tão cedo. Ela disse a ele que foi condenada a fazer um curso de dirigir sob influência de seis meses, durante o qual sua carteira de motorista ficará suspensa até a conclusão. E ela não poderá beber de jeito nenhum. O que foi a parte que mais a deixou chateada. Já ouvi falar desses cursos antes. Eles fazem você fazer testes regulares, e às vezes aleatórios de urina, e quando você finalmente recupera sua carteira, precisa ter uma câmera e um bafômetro instalados no carro por um ano. Além de aumentarem as taxas de seguro por ter essa infração no registro. Minha ex-cunhada não está se divertindo, mas não tenho pena dela. Eu não dirijo depois de beber. Infelizmente, essas são todas as informações que tenho sobre a minha ex-cunhada, já que ela tem mantido o mínimo de contato com Dan há algum tempo. E eventualmente, provavelmente vai parar de contatá-la completamente, a menos que é absolutamente necessário. Não sei mais nada sobre os pais da minha ex-cunhada, ou o bebê do caso dela. Nem mesmo Dan sabe, mas ainda tenho um pouco de informação sobre outra pessoa. Lembram do outro parceiro da minha ex-cunhada, o loiro fanfarrão? Bem, ele tornou suas redes sociais públicas novamente. E parece que ele não reconhece a existência da minha ex-cunhada, ou do filho dele de jeito nenhum. Dan tentou mandar mensagem para ele e foi bloqueado imediatamente. Então o cara está sendo um idiota, e agindo como se não tivesse culpa alguma. Mas tanto faz, seu envolvimento com a minha ex-cunhada tirou da família de qualquer forma. Então, de certa forma, somos todos gratos a esse bastardo. Isso é tudo que tenho, e espero não precisar voltar novamente. A menos que meu caminhão seja ovado novamente no próximo Halloween. Isto nos leva ao fim desta história. O autor tem o meu respeito. Não só ele derrotou sua família terrível, como também conseguiu um novo emprego, e sua própria casa enquanto morava em um trailer na rua. A dificuldade de navegar por tudo isso com toda certeza foi enorme, e duvido que muitos conseguiriam realizar isso. E a família do autor? Eles o agrediram, o perturbaram, invadiram sua casa, cometeram fraudes, o ameaçaram, e talvez até o negligenciaram quando ele era jovem. O autor definitivamente tinha motivos suficientes para colocá-los atrás das grades por alguns anos. Mas ele é uma boa pessoa. Mesmo com tudo isso, ele considerou os filhos de seu irmão e decidiu não apresentar queixa. Ele ainda ajudou seu irmão Dan. Espero que sua vida apenas melhore daqui para frente. E você, o que achou desta história? Qual conselho você daria para o autor? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. E considere se tornar um membro do canal clicando aqui embaixo no Seja Membro. Muito obrigado aos membros do canal pelo apoio. E obrigado a todos por assistirem até aqui. E obrigado a todos por assistirem até aqui no Seja Membro.